Vem aí, a nossa próxima atração. O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. O meu amigo Chagalops, o locutor do polvão, é campeão, é campeão, é campeão. Esse é top dos tops, meu amigo Chagalops, o melhor da região. Esse sim é campeão, com microfone na mão, com ele não existe truque na rádio, no Facebook, é o rei da programação. Eu sou Luizinho de Irelçuba, no Repente Vaneirão. É você, é Chagas Lopes. O fenômeno do rádio. Esse cara sou eu. Sou eu, é comigo mesmo. Nós mesmo, juntinhos, já estamos na nossa programação. É um programa que a gente apresenta há mais de dez anos e a gente tem este privilégio de estar conduzindo essa programação aos domingos, aqui à tarde. E para a alegria nossa, nós já contamos aqui nos estúdios com a presença da nossa entrevistada. audiência seguradíssima em toda a região norte do estado do Ceará, Valneide Araújo. A gente vai ter uma conversa bastante interessante. Vamos desencavar a sua história, a sua passagem pelo rádio. E nós já estamos, inclusive, dando uma injeção de ânimo nela, para ver se ela retoma essas atividades. Rádiofônica, porque ela ainda está cheia de vitalidade. Programa Chagas Lopes, apresentação toda nossa. Secretaria de nossos estúdios, Jonas Rocha. Direção, Padre Lucas Moreira. E superintendência, Dom José Luiz Gomes Vasconcelos. Pois é, antes de mais nada e de qualquer coisa, já vamos pedir e solicitar aqui os cumprimentos da nossa entrevistada, Valneide Araújo. Muito boa tarde, Valneide. Seja muito bem-vinda à nossa programação. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde ao Chagas Lopes, ao operador de áudio. Jonas Rocha. Jonas Rocha, também ao Artemis da Costa, a direção da emissora, o Padre Lucas, que eu não conheço, mas espero ter o prazer de conhecê-lo. Quero cumprimentar o Samuel de Lima, que é um grande amigo. E também a toda a equipe, o nosso boa tarde. Dizer que se renova mais uma vez a alegria de se encontrar, frente a frente, o microfone de uma rádio, onde eu já trabalhei. É muito bom renovar essa alegria. Eu apresentei o programa, dobradinha musical RE, aqui na Rádio Educadora, só quando ela era assim na Avenida Dom José, ali em frente ao Colégio Santa Ana, né? E o estúdio B45. É bom que a gente enalteça e nós já procuramos a profissional Valneide Araújo em duas ocasiões. E para a alegria nossa, nós fomos prontamente atendidos. Uma das quais foi para fazer um vídeo contando a história dela. Nós nos deslocamos lá para a cidade de Santana do Acaraú. Verdade, verdade. E naquela oportunidade, ela prontamente nos atendeu e conversou assim reservadamente. E na última sexta-feira, nós fomos mais uma vez desta feita, aqui a Rua Desembargador Moreira da Rocha. A residência de sua irmã, Ana Maria, residência dos pais. A Ana Maria que mora também com a Valneide, né? E também fomos muito bem atendidos. Quero agradecer pela gentileza e por sempre estar correspondendo assim às nossas iniciativas. Nós já fomos por duas vezes e você prontamente nos atendeu e está aqui hoje nos estúdios da Educadora. O prazer é meu. Minha amiga Valneide, como é que é a sua vida? Você é casada, tem filhos, um pouquinho da sua história. Solteira, né? Eu digo assim, solteira por enquanto, só para poder dar graça. Mas eu sou feliz, solteira, né? Não era para eu ter me casado. Eu estou muito bem, graças a Deus. Porque no mundo tem que ter as pessoas, né? Tem solteiro, tem casados. Tem vários tipos de pessoas que eu não posso citar assim no microfone, porque o microfone para mim é um sacrário. Não se deve dizer toda palavra no microfone, não. Para mim é sagrado, né? Então, por enquanto, eu sou solteira. Estou a tratamento de saúde. Mas pretendo, com a graça de Deus, Deus me ajudar a retornar às minhas atividades que eu sempre fiz na minha vida, né? Porque eu nunca fui assim, quieta, parada, não, viu? Sim. Eu sempre tive muitas atividades na minha vida, né? Tive muita atividade. E era naquela época que Sobral era outra cidade. Era muito difícil as coisas aqui em Sobral. E eu estudava e eu trabalhava e dava estagiária. Eu era estagiária lá nos hospitais que eu fazia o curso de enfermagem, que não deu para eu concluir, né? Aí era tudo mais difícil. Hoje é muito fácil, né? Aí eu sempre tinha uma vida assim muito ativa, né? Aqui em Sobral. É uma cidade que me acolheu, apesar de eu não ter nascido em Sobral. É uma cidade que me acolheu muito bem. Eu tenho aqui amizades preciosíssimas. A amizade é o primeiro presente que Deus deu ao homem. Foi a amizade. É? Pois, Valneide, você tem razão. É questão de opção. Casar-se, levar uma vida de solteiro. E a gente tem que respeitar a opção das pessoas. Minha amiga, um pouquinho da sua infância. Como foi a sua infância, Valneide? A minha infância foi lá no sertão. Num lugar... Em Santana do Acaraú, no município de Santana. Um lugar chamado Morro dos Carmos. Aí eu conheço. As margens do rio Acaraú. Isso. Aquela estradinha com quem vai. No Rio, aí chega no Grigório, chega na Tapera, naquela região ali. É bem pertinho, né? Região muito maravilhosa, por sinal. Como quem vai, ela é de patriarca, passa pelo São Vento, pela Bahia, Morro dos Carmos. Pois é, eu nasci lá no Morro dos Carmos, né? Aí naquele tempo eram as coisas muito difíceis. E meu primeiro professor foi o meu pai. Quem me alfabetizou foi o meu pai. Aí, pra você aprender a fazer as letras, desenhar, eu chamava desenhar as letras. Tinha uma lousa pequenininha, aí tinha um lápis assim, se chamava creon. Aí o papai fazia em cima as letras. A, B, C, aí eu fazia embaixo. Papai foi meu primeiro, foi quem me alfabetizou, né? Porque naquela época era muito difícil. O professor, aqueles fazendeiros mais arrecursados, contratava um professor que vinha de outra cidade, a pé, pra morar dentro da casa do fazendeiro, pra poder fazer uma escola, pra poder as crianças aprenderem alguma coisa, né? Aí tinha aquele negócio de argumento, né? Na escola fazia um círculo, aí dos 20 alunos e 20 alunas, aí ficava perguntando, fazendo as perguntas. Por exemplo, matemática. Cinco vezes oito. Aí a pessoa dizia quarenta. Aí, lá no outro, mais de adiante, mais oito. Aí a pessoa, não sei, eu dizia quarenta e oito, eu dizia. Aí, aí quem respondesse, dava um bolo em cada um com aquelas palmatórias, uma na antiga, sabe? Aí chegava em casa com as mãos todas vermelhas. Aí eu, era um tanto, pra vocês verem a diferença, né? O caderno, era a mamãe que fazia daqueles papéis de embrulho, aqueles papéis de embrulho. Costurado, né? Costurava na mão. Costurava na mão, era desse jeito a realidade. Então, você vê como é diferente. É engraçado, hoje as coisas tão fáceis e ninguém dá mais valor. É, ninguém dá mais valor. Antigamente as coisas difíceis e a gente valorizava. Aí, por um certo tempo, aí o papai disse assim, não, eu tenho que dar uma vida melhor pros meus filhos no futuro. Aí fomos morar em Santana. Fomos morar em Santana, né? Aí... Naquela casa que eu fui visitá-la, lá? Isso. Naquela vez? Não, na vizinha. Na vizinha de São João, ali pro pertinho. É, na vizinha, que era do papai, ele vendeu pro meu tio, né? Já faleceram todos, né? Aí lá, eu terminei naquele tempo, era que tinha o programa de admissão. Hoje eu tô falando só pra quem é idoso de cinquenta anos pra lá. O papai não sabe nem o que é, né? O nosso público é muito variado. Pode perguntar o Jonas ali, que é isso. Valneide, já muita gente acompanhando o nosso trabalho. Sibeli Araújo, acompanhando aqui. Alô, Sibeli, boa tarde, aquele abraço nas crianças. Ana Maria Araújo, mande aí um aceninho pra Ana Maria, que ela tá vendo aqui a nossa programação. Pode, olha aí, pode olhar pra câmera. Pode mandar um aceninho com as mãos assim, tá bom? Marcelo Reus, boa tarde, amigo Chagas Lopes. Bom programa. Edson Rodrigues, bairro da Santa Casa. Chagas Lopes, tô ouvindo o programa aqui do bairro da Santa Casa. Joselinha Araújo, da revista Nordestina, acompanhando o nosso trabalho. Nilson Carneiro, lá da Fazenda Mutuca. Sim, sim. Fazia aquelas festas maravilhosas. Sim, sim. Lá da Mutuca, já acompanhando a programação. Heriberto Santana, lá de Morrinhos, Mucambo. É uma localidade lá de Mucambo, acompanhando o nosso trabalho. Conceição Moura, também acompanhando o nosso trabalho. Valneide, minha amiga, como foi que começou, como foi que nasceu esse interesse pelo rádio? Pois eu acredito que já era predestinado, né? Por quê? Pelo seguinte fato. Lá no sertão, quando chovia, ficava aquele barro molhado no chão, né? Aí, a gente ia pra dentro do cercado, aí ia sapatear na lama, né? Sapatear na lama. Eu, o Afonso, meu irmão, que mora na Fortaleza. O Bosco, meu irmão também, que já faleceu, infelizmente. Aí, o que é que eu fazia? Eu peguei uma caixa de fósforo, amarrei um fio no meio da caixa de fósforo. Aí, fiquei segurando e estendi o resto do fio lá pra longe, lá na cancela, na porteira, que a gente chamava o lugar de entrar e de sair. Aí, eu mandava o Afonso ficar segurando e eu ficava com a caixa de fósforo. Afonso, tu tá ouvindo minha fala aí? Tu tá ouvindo minha fala? Não era nem minha voz que eu dizia. Tu tá ouvindo minha fala? Quer dizer, eu já tinha aquela intuição de que algum dia eu iria trabalhar em rádio, mas eu nunca tive, assim, esses planos, esses planejamentos de trabalhar em rádio, não, né? Aí, quando nós viemos, eu vim morar em Sobral, porque tinha o programa de admissão, aí lá em Santana não tinha segundo grau. Aí, tinha que vir pra cá, né? Aí, eu vim pra cá. Eu me lembro que eu estudava lá no Colégio Estadual, Dom José de Pinabadafrota, isso no ano de 68, 1968. Talvez vocês não eram nem nascidos, né? Aí, tava anunciando na Rádio do Pinabá, que ela tava procurando, selecionando pessoas, mulheres, né, que quisessem trabalhar em rádio, não sei o quê, não sei o quê. Aí, eu fui, as meninas, vamos, aquela turma terminava a aula mais cedo, aí, eu quero aquela brincadeira pra sair pra casa, aquela brincadeira. Aí, as meninas, vamos lá na rádio dar nosso nome? Aí, nós fomos, era bem umas 10, vamos dar nosso nome lá na rádio, né? Aí, quando foi no outro dia, chamaram a gente pra fazer um teste. Aí, eu fiz lá o teste, as meninas também fizeram, e eu já tinha preparado a minha bagagem pra ir passar as férias lá em Santana, naquela casa que você foi, né? Já tinha arrumado a bagagem, nesse tempo, ônibus de Santana parava ali, bem pertinho da Rádio do Pinabá, ali na coluna da hora ali, né? Aí, já tinha colocado a bagagem em cima do ônibus, e, quando der fé, chegou a Cristina. A Cristina trabalhava na portaria da rádio, a Cristina Aguiar, que ela, se eu não me engano, que era de Coriaú, aí ela disse, vai, andei, vai, ajudava comigo, que eu fazia o científico à noite, aqui no Professor Arruda. Aí, ela disse, vai, andei, vai, andei, Forte Tuque, que passasse aí no teste. Não pode ir pra Santana, não, não. Aí eu disse, pois eu tô indo. Não vai, não, tu rapaz trabalhar uma hora da tarde aqui na rádio. Aí, eu só fiz tirar a bagagem de cima do ônibus, mandava o rapaz tirar, e fui fazer o programa, né? Fazer o programa. Aí, passei uma semana, e, com isso, o Guatibonde era que estava me formando, me estendendo nas primeiras instituições. Aí, com uma semana e pouco, eu já estava fazendo, apresentando o programa sozinha, seu presente é a música, né? O Guatibonde foi quem me encaminhou. Aí, assim, foi que eu comecei, né? Mas eu não tinha, assim, eu fui fazer o teste, só mesmo, folia, sabe, com a estudante, né? Apresentou o seu presente é a música por quantos anos? Foram quatro anos. Quatro anos. Quatro anos. Depois dali, você foi pra onde? Aí, depois, lá na outra rádio, eu apresentei também discoteca da saudade. Eu participava do Você Aponta Sucesso, que tinha uma parte lá, que dizia, qual das duas você prefere? Aí, a gente ia na casa dos bairros, né? Com gravador, aquele gravador de pilha, eu levava meu gravador, aí tocava três músicas, o operador colocava três músicas, qual das três você prefere? Aí, o ouvinte dizia, uma música três, uma música dois. Aí, tocava, soltava a música que a pessoa pedia, né? Então, depois disso, que eu saí da rádio do Pinambá, aí o seu Alcide Santos, que ia sair daqui, ele ia transferir, não sei se era pra Recife de novo, ele trabalhava na fábrica de cimento, seu Alcide Santos. Aí, eu falei, sabe de uma coisa? Que eu vou pedir a vaga do seu Alcide, lá na rádio, aí o papai, não, vai não, se eu assim trabalho de noite, não sei o que, não é melhor tudo ir de noite. Aí, eu ando, virou e mexeu, não sei se o papai veio por aqui falar com o Cônigo Aguiberto, que era o diretor na época, né? Aí, só sei que deu certo. Eu vim trabalhar aqui, aí apresentei um programa Estúdio B45, que era um programa de pesquisa, que eu fazia, né? Lá na faculdade, lá na Uva, na hora do intervalo, eu não ia dizer brincadeira com as meninas e comprar pipoca, não. Eu ia para a biblioteca pesquisar. E não era como hoje, não. Quando você pega o celular, você pesquisa, você sabe de tudo. Eu ia, pegava o livro emprestado, aí copiava as coisas, assinava um recibo para trazer de volta o livro, aí eu copiava, às vezes eu copiava, porque tinha uns livros lá que não podia sair da biblioteca, né? Aí, eu pesquisava esses assuntos e jogava no programa. E tinha uma boa audiência, viu? Você também é graduado em algum curso superior? Pedagogia. Ah, é pedagoga, né? Eu comecei, eu comecei em firmagem, mas não deu certo eu concluí, por conta mesmo das circunstâncias da vida, né? Chegou a lecionar por algum ano? Lá em Santana, lá em Santana do Acaraú, lecionei no Colégio Santanense, Colégio João Cordeiro, no interior, pistola, barro preto, uma porção, eu passei uns seis anos lá, lá na sala de aula, lá em Santana do Acaraú. Pois não. E eu também ajudava muito na igreja, a minha vida era muito corrida. O que é que você fazia na igreja? Qual era o seu ministério? Qual era o seu serviço? Rapaz, eu só tinha um, só não fui ministro da Eucaristia, o resto, eu topava tudo, todo o tempo te indo. Primeira coisa, eu me sinto muito bem, me sinto muito, muito bem, transmitindo a palavra de Deus. Mas é uma coisa assim, inexplicável, eu fazia as leituras, às vezes eu ia pro coral, eu ia cantar, eu dava aula de batismo, eu era da equipe do dízimo, eu era, topava tudo, né? Por quê? Porque eu me sinto bem. Quando eu subia no altar pra fazer a leitura, eu, meu Deus do céu, será que sou eu? Eu sou, eu vou dar um recado que Deus mandou para os humanos, isso é importante demais, eu me sentia assim, tão feliz, tendo a impressão que não era eu, né? Aí eu trabalhava muito com isso, né? Ia para as semanas missionárias, passava uma semana lá no Acaraú, na Ilha do Coqueiro, ô que saudade, ô tempo bom, viu? Lá no Marco também, tem uma localidade lá chamada Guarda 1 e Guarda 2. O Ilha do Coqueiro fica pertinho de Alvaçã, aquela região ali? Não, não, a Ilha do Coqueiro é lá em Acaraú. Ah, tá bom. Não é Santana do Acaraú, não, é lá em Acaraú, né? Aí tudo isso era em função da igreja, né? Eu era coordenadora da campanha da fraternidade, eu era muito ativa naquela época, viu? Muito ativa, né? Pois não, quantos anos você passou por aqui, aqui na Educadora? Aqui na Educadora, acho que foram seis anos. Seis anos, você tem mais história na Educadora do que na Tupinambarra, não é? Realmente. Sim, o Estúdio B45 era um programa que tinha muita audiência, viu? Dobradinha Musical RE, aí naquele tempo, você não podia colocar as músicas que você queria, não. Vinha um roteiro elaborado pelo discotecário, que é o disco, né? De vinil, aí você não podia rodar outra música, só se fosse aquela. Mas depois de um certo tempo, aí não vinha mais roteiro, aí eu jogava as músicas e o pessoal dizia, ô, mas você escolhe muito bem as músicas, você tem bom gosto, aí eu jogava dobradinha musical RE, dia de domingo à tarde, antes de começar o jogo, eu colocava as músicas, eu escolhia só a música de boa qualidade, né? Porque isso também me fazia bem, me fazia bem. Pois não. O Artemis da Costa tá ligando aqui, eu vou pedir pra que ele ligue pra nossas linhas. Vamos abrir aí as nossas linhas, porque a conexão fica bem melhor. ligando para o 3611 1550. Olha aí, acompanhando o nosso trabalho, Sandra Adelaide, Francisco Doroteu, boa tarde, Chaguinha. Bela entrevista raiz. Giovanni Vidal, boa tarde, Chagas, aqui é o mais novo radialista. Giovanni Vidal, estou ouvindo em Fortaleza. Juvenal do Peixe, boa tarde, Chaguinha. Seu Juvenal, tive o prazer de trabalhar com Valneide na Mil Joias. Isso mesmo, trabalhei também nessa loja, que era do senhor Edgar Vasconcelos, da Frota. Filho do senhor Miguel Teles. Isso, isso, trabalhei lá, eu era caixa da loja na época, né? É, olha aqui o Expedito Boto, pergunte aí a Valneide quem eram os contemporâneos dela, os comunicadores daquela época, porque ela cite aí alguns, diga aí, alguns dos companheiros que trabalhavam no rádio, naquela sua época, Valneide. Fernando Solon. Aí você diz, na Rádio Educadora ou na Tupinambá? Fernando Solon era na Tupinambá na época ou já era aqui? Era, era aqui na Educadora. Era aqui na Educadora. Ele, ele, eu também, o Atibone foi, foi meu, meu professor, né? Aí aqui, tinha também o Aristeu Barbosa, que era um jovem que trabalhava no esporte, ele até morreu de acidente, ali, perto da laça, eu tava morando em Fortaleza na época, né? mas eu soube, né? Tubias Alves também, quando eu saía do programa, cinco horas, dobradinho musical, ele entrava, o terreiro da Casa Grande, Rui Silva, e na, na Rádio Tupinambá, Clerto Viana, Onofre Viana, tinha, tinha a, a Socorro Muniz, que é trabalhar na portaria, na rádio, né? Recebendo os avisos, e as músicas, porque naquele tempo, o seu presidente é música, era um programa assim, que pegou, acho que pegou muito, por isso, a rádio cobrava uma taxazinha por cada música, aí a pessoa que é daqui de Sobral, que foi morar em São Paulo, por exemplo, aí queriam dar notícia para a família, e não tinha esse negócio de celular, não, telefone, era lá uma pessoa que tinha, uma pessoa que tinha muito, o telefone, era três números, o telefone daqui é 381, o telefone daqui da rádio, veja como era difícil, aí eles ligavam para a rádio, aí diziam assim, olha, eu quero que você avise para a mamãe, que eu estou bem, que a fulano, a esposa, a minha esposa está bem, tal, 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 fulano de tal, aí mandavam as notícias, e eu quero que você bote uma música, uma música bem certa, enxuga o rato, aí botava, aqueles forrós bem pesados, aí eu só sei que caiu no gosto do povo, eu recebia cartas, por incrível que pareça, até de Altamira, eu recebia, de Pará, sim, recebia cartas, tinha um bom índice de audiência, por causa disso, aí de domingo, o pessoal dizia, ah, quando tinha futebol, mulher não gosta de futebol não, fica aí, aí eu ficava aqui, né, ficava aqui, neste estúdio não, mas lá na Avenida Dom José, em frente ao Colégio Santão. Pois não, olha aqui acompanhando ainda, se pede Francisco Valdeci Vasconcelos, bom programa, meu amigo Chagas Lopes, eu ouvia muito, o programa Seu Presente é Música, quando eu era criança, adolescente, Fátima Dias, boa tarde, na Escuta em Fortaleza, Araquem Vasconcelos, tá só ouvindo, só de Alvação, lá de Alvação, Alvação, boa tarde, Chagas Lopes, Regiane Maria, e Valneide, que felicidade em ver essa convidada, no rádio, tem muita história pra contar, desejo um abraço pra vocês, e dizer que seu programa está ótimo. A Regiane é gente boa demais, você conhece a Regiane? É minha prima. Ela é prima também da minha esposa, dona Socorrinha. Pois é, o pai dela é primo da mamãe e do papai. Seu Gerardo, né? Isso, primo da mamãe e do papai, a boa Regiane é corda do coração. É conhecido como Gerardo Janjão, é filho do Tijão. Filho do Tijão. Um abraço, Regiane. Aliás, aproveitando aqui, deixa eu quero enviar um abraço também, pra Gracinha, pra Dedé, lá em Massapê, pra Denise Carneiro, que estudou comigo lá na Uva. Massapê, muito atuante a Denise. A Massapê é gente boa. Aí um abraço pra todo mundo, já falei no Samuel uma vez, mas vou falar de novo, um abraço pra ele, pra Carmen, esposa dele. Este povo eu quero muito bem, graças a Deus. eu não quero um desejo mal de ninguém. Tá bom. Olha aí, acompanhando a escritora Célia Oliveira, aqui da Rua do Oriente, mora em Fortaleza, mas não esquece Sobral, Roberto Nilo Ponte, lá do Campo do Zé. Boa tarde, Chagalope. Hoje estou de mais uma primavera. Está de parabéns, está de bato de festa, Roberto. Que Deus abençoe. Ô, Roberto, que alegria, meu amigo. Muitas felicidades, paz, saúde, muitas bênçãos pra toda a sua família. Silvânia Oliveira, muito boa tarde. Fábio Rocha, estou na escuta aqui em Massapê. Leandro Clementino Silva, Chagas Lopes, o programa está muito bom. Um abraço, Leandro Campo Mourão, lá no Paraná, que é as redes sociais. Olha ali, é. João Lucas, acompanhando o programa, Conceição Frota, um ótimo domingo pra você, junto com sua entrevistada. Obrigada. Regina Aguiar Andrade, show, Valneide Araújo. Uma grande referência pra todos os locutores do Ceará. Tobias. Beijos, minha amiga, orgulho de você. Osana Souza, que bela entrevista. Edivaldo Carneiro, boa tarde, Chagas Valneide, foi minha professora aqui em Pistola. Gente, muito boa, Edivaldo. Muito, o pessoal do Pistola, eu amo assim. E ele ainda enaltece dizendo que você era uma ótima professora. Ai, meu Deus do céu. Obrigada, Edivaldo. Um abraço aí pra todos. Edivaldo, quando a gente tem uma professora boa, que é identificada com o magistério, com o ensino, a gente fica grato com essa pessoa pro resto da vida. Porque coisa boa é a gente ser vocacionado notadamente pra educação. Selma Duarte que tá acompanhando então a nossa programação. Vamos interagir com o telefone. Alô, boa tarde. Chaguinha, boa tarde, viu, Chaguinha? Chaguinha, olha, eu quero me parabenizar pela ideia que você teve, né, de levar hoje a Valeria de Araújo para o seu programa, viu? Eu tô falando com quem? Você. Tô falando com quem? E também a Valeria de Araújo. Tô falando. Valeria de Araújo é o ícone do rádio, né? Levou sua voz, eu digo, até para o Brasil inteiro, né? Pessoal, como ela frisou aí, pessoal viajava, né? Mandava mensagem, a gente ouvia também. A Valeria de Araújo ela foi uma pessoa tão forte, eu tenho, e tão admirável, eu tinha uma prima, Chaguinha, que ela botou, era admiradora, tão admiradora da Valeria de Araújo que botou, ela grada e disse assim, vou botar o nome da minha filha de Valeria de Araújo, de Valeria, Valeria. Olha aí, que prazer. Realmente ela cumpriu esse desejo dela, a Valeria, né? E que eu mesmo não dava Valeria de Araújo. Olha aí, que bom, Eu tô falando com quem? O Ribeiro, da autoescola Ribeiro, viu? Ah, da autoescola Ribeiro, gente muito bom, cidadão de bem, muita credibilidade com a sua autoescola. É, gente muito boa, me lembro do Ribeiro, sou amigo da família, da mulher dele e tudo. Pois é, aconteceu, o Chagalope e o Ribeiro. Pois muito obrigado, o Ribeiro. Um abraço pra todos, eu dou o vídeo pra vocês. Pra você também, Ribeiro, obrigado. Pois é isso, vai tanta gente acompanhando ainda, Calbi Frota, tá ouvindo o nosso trabalho, muito obrigado ao Calbi, Nilson Carneiro, meu amigo Chagas Lopes, eu lembro muito quando o meu pai comprou um rádio a pilha, da marca Fio, para assistir o programa O Seu Presente é Música com Valeria de Araújo. As pilhas cansavam e o meu pai botava pra cozinhar, botava dentro d'água, como era Valeria, pra dar uma energizada nas pilhas, pra dar umas melhoradas. É, eu acho que tem gente que colocava no sol. No sol. Olha o Calbi, parabéns pela entrevista, meu amigo Chagas Lopes. Esse aqui é radialista lá em Jaibaras, a Taliba Neto. Lá no Mulugu dos Carlos. Um abraço a Taliba, Deus te abençoe muito, meu amigo, gente muito boa também. Diz que terminou o programa dele agora, vai almoçar, ouvindo aqui o nosso trabalho. Aô, Taliba, obrigado, prazer, muito grande pra mim. Roberto Nilo Ponte diz que seu Ribeiro é gente boa, e é mesmo, viu? Terezinha Misquita Andrade, boa tarde, seu Chagas, eu era ouvinte certa da dona Valneide, Araújo, no programa Seu Presente é Música, Sou de Aracatia Sul, Sobral. Radialista Miguel Gonçalo, isso aqui, muita audiência na região de Alcântaras, Moraújo e Coreaú. E tá entrando também em Sobral, porque ele apresenta a sua programação pelas redes sociais. Fátima Araújo, que bom, ver dona Valneide novamente no rádio. O bom, ô minha amiga Fátima, era vê-la novamente, conduzindo uma programação, viu? Vamos alimentar essa ideia, Valneide. Você precisa enveredar no rádio, viu? Se você quiser vir pra aqui, eu posso conversar com o Padre Lucas, pra gente arranjar um espaçozinho aqui aos domingos, quando tiver uma reserva. Aí você conversa com ele, arrenda uma programaçãozinha abreviada. Será um prazer, será um prazer. Você gostaria, Valneide, um dia voltar os microfones? Pode ser, quando eu terminar esse tratamento que eu tô da vista, né? Aí pode ser, né? Pois não, pois não. interagir? Vamos interagir com mais uma participação. Tetê, minha amiga, boa tarde, Tetê. Boa tarde. Tá falando de onde, minha querida? Saúde, Diogo Gomes. Ai, Tetêzinha, um abraço, minha querida amiga. Amo de paixão a Tetê. Eu adorava o programa da Valneide. É nota 10. Ô, Tetêzinha, obrigado, minha filha. Deus me abençoe, viu? Tetê, ela tá numa performance tão boa que eu tô torcendo para que ela retorne ao rádio, Tetê. Faz muito tempo que eu conheço a Valneide, é pessoa boa. É, pessoa boa, boa pessoa, e muito bem apessoada. É, ela é pessoa ótima, adorava o Fogamandela. Eu dei os pequenos que eu vi, tinha o Fogamandela pra assistir a música. Verdade, eu moro na rua Desembargador e ela na outra rua atrás, né? Valneide, você é nascida lá no Morro dos Caros? Pois é, foi tchau, viu? Tchau. Morou em Santana, veio pra Sobral, depois foi pra Fortaleza, mas sua praia mesmo é Sobral, não é, Valneide? É, claro. A Sobral, Sobral me conquistou. Sobral é uma terra assim, abençoada por Dom José. Ah, mas eu quero muito bem a Sobral, só encontrei gente de, de, de boa estipe mesmo, gente de boa qualidade aqui em Sobral. Todas as pessoas de Sobral, assim, são, são demais, são amáveis, são educadas, são delicadas. Eu acho que, tá bom, vamos interagir agora com o comunicador. Ai, quer falar comigo fora do ar? Tá bom, tá bom. Mande aí os seus abraços aí pros seus amigos que estão acompanhando aqui o nosso trabalho, Valneide. Fique à vontade aí, fique. Eu quero enviar uma boa tarde especial para o, o, o Micael, a, a, a Sibeli lá em Crateus, o professor Arthur, que é professor de educação física, né, de quem eu tenho muito orgulho, né, aí, um abraço pra todos os que estão me ouvindo e, sobrava, como já disse, me conquistou, me derrubou mesmo, eu digo me derrubou assim, mas me elevou, me elevou, porque, é, é, na época eu tive uma depressão, que graças a Deus já, já me, já superou, já superei, né, mas Sobral me ergueu, porque o verdadeiro amigo, Chagalopes, é aquele que faz você ser mais do que você é e foi isso que Sobral fez comigo, olha, a peça, a começar dos diretores, a começar dos diretores, todos, todos os emissores onde eu passei, trabalhei também na Rádio Assunção, que não existe mais, né, que era ali na cidade que vai pra Fortaleza, não existe mais, na época era o seu Moés Loyola, que era, era o diretor lá, e, nessa época, o que que eu fazia? Eu, eu levava um caderno e anotava o nome dos ouvintes, se eu me lembro, era no dia 15 de agosto, que é o dia da Assunção de Nossa Senhora, foi a inauguração da Rádio, eu tenho anotado lá em casa o nome das pessoas que ligaram pra me cumprimentar, eu já tinha passado pela Tupinambá, pela Educadoria, aí a Rádio Assunção, né, programa 15 a 1, 15 minutos de música e um de comercial, eu anotava o nome da pessoa que ligava e tá anotado lá em casa. Olha quem vai interagir em nossa programação, Artemis da Cota, que inclusive trouxe aqui a sua pessoa, fez uma entrevista por excelência aqui na, na programação dele, Artemis, boa tarde, Artemis. Boa tarde, meu irmão, boa tarde aí ao Jonas, boa tarde a todos os ouvintes da Educadora, é, tô de volta, deve vir a pouco cedo, mas tô de volta, e, mas eu não poderia me curtar e dar uma palavrinha sobre essa, essa grande pessoa, uma pessoa especial, pessoa fenomenal, eu a conheci, quando eu morava lá na rua Monsorzateira, Rô do Feijão, e a conheci por lá, éramos vizinhos, o pessoal pensa que vizinho é parede e meia, não, vizinho é que mora próximo, então nós éramos vizinhos, aí depois estreitou-se mais, porque eu fui colega do Beto, irmão dela, do Jacinto, do Afonso, lá pela faculdade, do Jacinto, né, e a Ana Maria Mosco, tinha pouca relação, mas é uma pessoa com quem eu aprendia muito, e com o pai também dela, que aprendia muito, e eu fico muito feliz, mas muito feliz, em saber que essa voz volta à Rádio Educadora, está voltando aí, eu, eu, eu até posso ter atrevidas, e gradativamente, e caminhar pra frente, daqui a pouco nós já teremos aí, qualquer dia, se Deus quiser, ir num programa de domingo, assina o lugar do meu, de 10h30, meio-dia e 30 e tal, pois é, então, vamos reforçar essa ideia, Artemis, vamos trazê-la pra aqui, viu, eu me associo a esse seu desejo também, olha, e a Valneio, é uma pessoa, com a qual, eu sempre aprendo muito, eu conheço com ela, mas pra aprender, eu conheço pra aprender, e ela, tem experiência profissional, experiência de vida, experiência de fé, então, é uma pessoa, com a qual, faz bem, a gente conversar, e faz bem, a gente ouvir, eu tive pena, que na vez que ela esteve lá, a audiência, era tão grande, quando ela esteve comigo, que não deu pra eu perguntar, o que eu queria, mas você, se Deus quiser, vai perguntar, que você, tá nos ensinando também, a fazer entrevista, é educador errado, as entrevistas, Artemis, Artemis, olha aqui, o padre Lucas, diretor aqui da casa, já está participando, aqui nas redes sociais, o lugarzinho da Valneide, tá reservado, em nossa programação, pra ver, um abração, ao querido, um grande padre Lucas, então, recebo o Valneide, um abraço, meio do Gabriel, que estamos aqui, estamos aqui, sabe onde, se vocês ouvirem, algum ver, alguma ventania, estamos aqui no pé da serra, aqui na ermida, olha aí, eu sei, olha aí, rapaz, pra provar, se não é mentira, manda até uma copa, chaga, é bom, tá bom? Eu não falo só do troféu, do troféu que eu estou segurando aí na mão, tá bom? Pois é, pessoal, muito obrigado, Rato, vem sempre de maio, a tua atrapalhante, muito obrigado, felicidade, Você é um amigo show, tchau. O padre Lucas já deu o sinal verde, agora cabe a você se manifestar, viu, Valneide? Alimente essa ideia, retorne, retorne ao rádio, porque é importante, a gente se enche de vitalidade, e você que já tem um público conquistado, já tem essa sua voz, que é muito conhecida, você só vai sedimentar essa sua programação, que era histórica na época, e persistir com isso tudo, Valneide. Ai, meu Deus, não sei nem o que dizer, é bondade demais, bondade demais desse povo, né? Mas vamos pensar nesse caso aí, vamos pensar no seu caso. Estude essa possibilidade. Estudar essa possibilidade, e pedir a Deus, né? Pedir a Deus. A Milka Carneiro acompanhando, ela ainda está tão jovem, Chagas Lopes, ela não devia ter se afastado do rádio. Expedita Diniz, parabéns a ela, que é você, Valneide. Manoel Arthur, gratidão ao programa Chagas Lopes, pelo reconhecimento, tem vida, da primeira radialista, sobralense, um forte abraço. Você foi a primeira, a Carmita veio antes de você, Valneide. Eu fui a primeira, você foi a pioneira, primeira da Carmita, que beleza. A Carmita foi a segunda, o Arthur é meu sobrinho, é professor de educação física. Sei, Expedito Vasconcelos, grande radialista. Gente boa, Expedito Vasconcelos. Parabéns, diga, obrigado a Valneide, pela grande contribuição, que ela deu ao rádio. Era, muito mais difícil, naquele tempo, do que hoje. Claro, com certeza. Eu tinha uma emissora, que eu fazia locução, e trabalhava na mesa de som, simultaneamente, ao mesmo tempo. Chagas Lopes, o Ribeiro está aniversariando, toca os parabéns para ele. Tem algum toque de parabéns. Ah, é o Ribeiro, né? Tem, tem, que não bloqueia aqui a programação, pela... É, tá bom, tá bom, porque esses direitos autorais, paralisa a nossa programação. coloca aí uma que não comprometa a programação, tá bom, meu amigo? Olha aí, Silvânia Oliveira está conosco, Roberto Lourenço, que coisa boa, tanta gente querida. Um pedacinho aqui dos parabéns, para o Ribeiro. meu amigo Ribeiro, merece, merece. Merece, as nossas felicitações cordiais. Oh! Ai, o retrato do seu presente é a música, essa música aí. Parabéns para você, nesta data querida. Pode cantar, Valneide. Pode cantar, Valneide, interessante. Que data que tens, vamos todos cantar pra você, parabéns, 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 parabéns nesta data querida. Ah, mas é o franete é a música, viu? Olha aqui o Valdir Rodrigues, Chagas Lopes, lembra o Zavalneide Araújo, no programa o seu presente é a música. Valdir, o grande amigo, demais, demais. Um abraço bem grande pra você. Outro, outro. Belchior Neto, parabéns pelo grande programa. Pois é, eu queria enviar um abraço especial, para o Artuzinho, professor de educação física, ele é gerente, da Academia de Saúde de Sobral. Hum, foi não. Lá da Coab 3. E eu queria aproveitar também, enviar um abraço para o menino que estão lá na Rua Desembargador, o Hamilton, o Tué, a Toninha também, esposa dele, a Gracinha, o seu Antônio, toda aquela turma da Rua Desembargador, que eu sempre amei, foi em 1974, que eu comecei a morar lá naquela rua ali, o papai comprou a casa, né? Eu morei em várias ruas, Sobral, Sobral é demais pra mim, eu tô alegre demais de estar aqui. Valneide, os anos vão se passando, vai comprometendo a qualidade de vida, mas você continua com a voz metálica, sua voz firme, isso é muito bom. Você gosta da sua voz, Valneide? Mas é, eu não gosto muito, não, mas eu vou fazer o quê? O público gosta. O importante é o povo gostar, não é, Valneide? Eu venho de coração, né? De coração aberto, pronto, porque eu gosto mesmo, né? E eu queria, na oportunidade, enviar um abraço também para o professor Zair Batista, que é da rádio Princesa do Norte, lá em Morrinhos, ele é radialista, ele é professor em Santana do Acaraúdo, Zair Batista, muito meu amigo, eu sou amiga da família, também para o Janda Paiva, irmão dele, que tá sem prefícitos, mas também é radialista, para a Lúcia, para toda aquela família, todo aquele povo, meus parentes lá em Santana, aquele abraço, qualquer dia eu volto a passear por aí, se Deus quiser. Essa música do Seu Presente é Música, que é uma característica muito forte, foi inclusive uma mensagem de Deus para a sua programação, essa música do Mário Zan, que o José Vânio deixou aí. Característica do programa. Característica que realmente identificava mesmo, para valer a programação. Como era o seu jeito de comunicar? Eu vou colocar a característica, e vai fazer daquele jeitinho mesmo que você fazia, viu, Valneide? Dê um replay daqueles tempos, faça um replay daqueles tempos, Valneide, faça de conta que você está dando o Seu Presente é Música dos Anos Idos. Era assim, era um brinde para os aniversariantes, né? É tanto que o título do programa, não sei de quem teve a ideia de colocar o Seu Presente, é música. Porque a música transporta a gente para outro mundo, né? E a música, assim, tem esse poder mágico, até de consolar a gente, ou então de ficar triste, dependendo... Então era assim, digamos assim, para o Ribeiro, que hoje está aniversariando, sua esposa, seus filhos, suas filhas, lhe enviam parabéns através desta página musical. Aí botava a música que a pessoa... Pedia. Pedia, né? Mas mais era assim, era forró, teixeirinha, eram músicas diferentes das de hoje, mas tudo é a cultura, né? Faz parte da cultura, né? Aí o controle soltava, soltava a música, né? E era um roteiro... Tinha vezes que eram seis páginas, datilografadas, o Jurandir Miranda, datilografava naquelas máquinas, assim, ó, né? Olivete que tinha. Aí a gente lia... Tinha uma música que eram uns dez pedidos. Eram muitos pedidos. Os Verde Campos de Minha Terra eram muito solicitadas, Marcha dos Marinheiros. Tinha muitas outras músicas que eram umas dez vezes que a gente pedia. Aquela música do Raul, o Raul Seixas, o Raul Santos Seixas, que no meio artístico ele era conhecido como Raul Zito, Tente Outra Vez. Aquela música ali também era muito solicitada e eu rodava muito aqui, eu não trabalhava na rádio educadora, né? Tente Outra Vez. É uma mensagem, assim, pra quem tá triste, pra quem tá com depressão, pra poder a pessoa levantar o astral, como se diz, e se lembrar que a gente tem que ter na vida esse contato com o ser que é superior, com o ser que é invisível, que é o dominador dos vivos e dos mortos, que é Deus, né? A pessoa tem que ter esse contato com esse ser transcendental. Se você, não você vai meter os pés pelas mãos. Tem que ter esse contato. se você não tiver, você vai fazer muita besteira, muita bobagem, e antes de morrer você vai se arrepender. E o peso maior que você pode carregar é uma culpa. É aquela certeza que você errou e que você não pode mais corrigir aquele erro. é um peso muito grande pra você carregar. Então, o Rator Fugina do assunto aqui, do Seu Presente é Música. Então, era assim, esse programa. Aí tinha dois serviços de utilidade pública, dois horários, né? Um e meio, dois e meio. Aí tinha o programa, o clube do disco no meio, um disco que joga, né? Aí voltava de noite, quatro horas até seis. Mas era, mas ficou, caiu no gosto do povo e até comigo também, eu nunca pensei que fosse agradar tanto ao povo com a minha voz. É uma voz cheia de defeitos, né, Chagalope? É, defeitos falha, todo mundo tem. Mas sua voz é completamente identificada com o nosso povo. Cativo do rádio. Olha aí, acompanhando a Cristina Carneiro, só de pistola. É, a esposa da Edvaldo. José Maria Carneiro. Assistia muito o programa dela, Chagalope. Um abraço, Cristina. Olha aí a música que ele cita aqui, o José Maria Carneiro, Cobra Sucuri. É, Sabiá no Sertão. Sabiá no Sertão. É. Expedito Magal. Eu lembro com muita saudade, o povo pedia muito quando, pedia muitas músicas quando eu tinha os meus dezoito anos. Tá certo? Aí colocava o rádio, de domingo, colocava o rádio assim em cima de uma mesa, aí chamava Bazar. Aí as músicas que saiam no seu presente é música, eles dançavam lá, chamava Bazar. Aí fazia uma festa, tinha dança mesmo e tudo. Ah, vamos interagir aqui com o telefone. Antes, porém, aqui a gente tem um canal aqui pelo WhatsApp. Se você quiser mandar alguma mensagem, alguma mensagem pelo WhatsApp, qual é o telefone, qual é, hein, Jonas? Você vai colocar aqui, você manda a sua mensagem, não precisa nem falar comigo não, a mensagem já vem direto aqui pra, pra Valneide, tá bom? Vamos interagir com... cento e sete ponto cinco. WhatsApp. Aí, WhatsApp. Anote o WhatsApp da FM Educadora. Oitenta e oito, nove, oito, dois, quatorze, vinte e cinco, quarenta e três. Nelly Salles, boa tarde, Nelly. Boa tarde, Chagalope, boa tarde, ouvinte da nossa Rádio Educadora do Nordeste. Gostaria de parabenizar pela linda e pela entrevista com a minha amiga Valneide de Araújo. Valneide, eu sou um ouvinte, era e sou, o admirador seu, ouvinte seu, contando os dias de você voltar ao rádio. Boa ideia do Chagalope, Chagalope é um rapaz muito inteligente, gosta muito de rádio e eu tenho fé em Deus que você vai voltar para a Rádio Educadora que o Parilu, que é um irmão que a gente conseguiu no mundo de trazer da Rádio Educadora para a FM. A maior audiência da região nosso estado do Ceará. E você, Valneide, a sua voz, está uma voz belíssima, não mudou nada, cada dia mais linda a sua voz e eu tenho certeza que você vai fazer o maior sucesso. Tá bom, Valneide? Ah, obrigada aí pelas suas palavras tão bondosas, né? Com certeza, Valneide. Eu queria abraçar o professor, nosso professor do rádio, Artemiso da Costa, que gosta muito de você. Artemiso, a gente boa. Passou até o seu telefone para a gente bater um contato, mas no horário que eu liguei parece que você não estava disponível. mas em qualquer momento, o Nelly está diretamente de Massapê, seu admirador, vai conversar um pouquinho quando você estiver na sua residência, com mais apoio, com mais poder, com mais atenção, você vai conversar um pouquinho comigo para me falar mais uma coisa sobre a Valneide e incentivar você para voltar para o rádio. Ok. As suas músicas do Noca da Cordeon é a sua cara, rapaz, que ela se gostou do Noca do Cordeon. Eu quero agradecer o Chagalote pelo espaço que você nos dá e abraçar todos os ouvintes que todos estão ouvindo esse programa. Quero desejar você e todos os ouvintes um bom domingo a todos. Um abraço, Nelly. Vou falar com você, viu? Um abraço. Nelly é da cidade de Massac... Pepe, que por sinal hoje está de aniversário, viu? Ah, é? Duas cidades aqui da nossa região aniversariando hoje. É... Massapê e Furquilha. Duas cidades maravilhosas, potencial assim muito crescente das nossas cidades, estão crescendo em ritmo acelerado, isso é muito bom. Povo muito mais instruído. Um abraço a todos os furquilhenses e a todos os massapêenses que acompanham o nosso trabalho. Aqui conosco a Lúcia de Fátima. Ela está pelo nosso WhatsApp. Olha o que é que ela diz aqui. Meu pai era discotecário da Rádio Tupinabá. Jurandir Miranda. Vamos ver aqui a mensagem dela. Vamos ouvi-la. Olá, bom dia. Chagas Lopes e Valneide Araújo. Aqui é a Lúcia Miranda. E minha mãe está aqui na escuta, Margarida Maria. Viúva do Jurandir Miranda. Ela está aqui na escuta. Ela está aqui mandando um abraço aqui para Valneide, que é sua comadre. Obrigada, comadre Margarida. Mande um abraço aqui para Margarida Marília, de dela que está mandando um grande abraço aqui para essa grande pessoa. Obrigada, minha comadre. A Lúcia também. Deus abençoe vocês. Tá bom. Muita gente acompanhando o nosso trabalho. Aristides, Aristide Lino. Boa tarde, Chagas Lopes. Abraço para Elza Ferreira e todos os familiares no Bom Fim. Antiga Vase do Pinto. Família Bernardino na sintonia no Bom Fim. Boa. Meu amigo Valderir Alves Ferreira, Zé Maria, tanta gente querida. João Sampaio, ali na região do Bom Fim. Meu amigo Dadá, tanta gente querida. Toda a família Farrapo, os cavalcantes aí no distrito do Bom Fim. Muito boa tarde. acompanhando a Rita Lucas, acompanhando o nosso trabalho. Interagir, ô Jonas? Vamos interagir agora com o meu amigo lá de São Paulo, seu amigo também, Valneide. Valdir Rodrigues. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, Chagas. Eu tô gostando aqui de assistir aí o seu programa. Eu fico entrevistando uma grande radialista, Valneide Araújo. Eu que fui um dos caras que participei muito do programa. Aliás, eu ouvia muito os programas da Valneide na Rádio Cipina. Inclusive, depois que ela deixou de apresentar, se eu não me engano, foi a Carnita Trindade que ainda continuou fazendo o presente à música. Eu não sei se confirma isso mesmo. Confirma. Confirma. É. Então, eu gostava muito do programa, porque tinha aquela página musical, né? Aquele pessoal que viajava pra fora, escrevia, ia com aquela saudade imensa, aí anotava o nome dos irmãos tudo, aí no final dizia, com muito amor e carinho, oferece essa música, aquele pessoal que ficava nas suas casas, ficava chorando, porque a pessoa partia pra Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e aproveitava e escrevia ali, às vezes, quatro, cinco músicas, né? Noca do Acordeon, e várias músicas que eram muito ouvidas naquela época lá, né? O Raul Fecha, como a Carnita Trindade falou, então, não deixa muitas recordações, viu, Chaguinha? Aquele programa, o Seu Presente é Música. Tá bom, meu querido, pois muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Vadi. Valeu, cara. Um abraço e um bom domingo pra vocês aí, Sobral. Muita gente acompanhando José Maria Carneiro, eu não sei se é José Maria, lá do Itamaracá. Irmão do Nilson Carneiro, esposo da dona Socorro, lá do Itamaracá. Pergunte a ela quem foi o sonoplasta dela naquela época no Seu Presente é Música. Nonato Braga, quem ouviu, um grande abraço, gente muito boa. Nonato Braga, com certeza deve estar ouvindo. Com certeza está ouvindo. Eu dizia o nome, o meu nome, né? Dizia o nome da pessoa que estava colocando as músicas, né? Naquela época, tinha o Caramuru, que era irmão do Zizmo Lopes, tinha também Zé Maria Matos, Nonato Braga, mas o que eu me identificava mais, assim, é o Nonato Braga. Nonato sempre amava, muito. É muito paciente, o Nonato Braga, sempre foi paciente, tranquilão, não foi, Valdir? Gente, muito boa. Olha aí, acompanhando também o nosso programa, doutor Davi Vasconcelos. Meu professor, meu ex-professor. Francisco Ana Paula, estou ouvindo o programa aqui em Ubaúna, Corea U. Alexandre Vasconcelos, assistindo pelo Face e ouvindo também pelo rádio. Olha aí, ele está com as duas coisas ao mesmo tempo. Quem é viciado em rádio, embora esteja nas redes sociais, fica ouvindo o radinho. Moro aqui no bairro Domingos Olímpicos, sou um admirador do rádio. Você sabe disso, eu sei. Você é apaixonado, viu, pelas programações do rádio aqui de Sobral. Benedito Herculano, esse grande escritor, mora lá no sítio São Francisco Mero Oca. Um grande abraço aí você e a Valneide. Fui e serei sempre seu fã. Amiga, me dê notícia do seu irmão Afonso, que foi meu colega de trabalho no Sádio. Eu não sei se... O Afonso mora em Fortaleza, está aposentado, engenheiro, já tem um filho médico, um dentista e um engenheiro. Eu estive lá em novembro, para o casamento do meu sobrinho, e eu não sei se circulando aí, era um que morou um tempo ali na rua Viriato Medeiros, logo quando eu comecei na rádio Tupinambá, eu morava na rua Viriato Medeiros. Deve ser, porque ele morou pelo Junco, por ali. Pois é. Ele era da Serra, o pessoal da Serra mora ali pelo Junco, viu? É como quem é da Mutuca, de Patriarca, mora ali nas Pedrinhas. Quem é da Serra mora ali na Jansan, foi na Desembargador Moreira, por ali. Olha aí, Daniel Cisne, acompanhando o programa, Leandro Clementino Silva. É o Frei do Chus, acompanhando em Curitiba, mandando um abração pra toda, todos os comunicadores aqui da Educadora. Cris, Crisci, ouvindo minha saudosa mãe, Dona Áurea, ouvindo o comício, é, é, é o comício não, ouvindo Domício Pereira, é Domício. Domício, é. Em mil novecentos e setenta e nove, na Rua do Feijão, às cinco e trinta da manhã. Luizito de Oliveira, lá de Itapipoca, acompanhando, muito boa tarde a todos os ouvintes. Marcos Lourenço, o Caramuru, e o Kleber Lopes, funcionário do Cefaz, também trabalhou, passou pela Tupinabá, não é? Ele trabalhava na sala de escuta, na que ele ficava ouvindo as rádios, as rádios de fora, pra poder datilografar as notícias, e pra poder ser dito nos, nos noticiários. A Valnedi, como era o relacionamento com os colegas de sua época, com os comunicadores? A gente se entendia muito bem, só que eu não era muito assim de, de conversar não, eu queria a minha responsabilidade, de, de, de ficar cumprindo o meu trabalho, não estirava muito conversa não, bom dia, boa tarde, ou então, uma necessidade, tivesse de falar com o operador ali, eu falava, mas eu não era muito, de, de conversar não, mas graças a Deus, nunca tive nenhum desentendimento assim, com, com alguém não, exceção de um dia que tinha um colega lá que tava, eh, embriagado, não veio fazer o programa, e eu tive que ficar no lugar dele até oito horas da noite, mas ele já faleceu, e o Padre Palhano foi quem me defendeu, também já faleceu, aí o Padre Palhano, eh, ele não gostou não dessa substituição, foi? Não, ele queria que o programa ficasse um vácuo? Pois é, queria que eu deixasse a rádio só sem, sem ter locutor, sem nada, e um monte de música do pra gente, é música pra divulgar, né? O Padre Palhano tomou a sua defesa, foi? Aí o Padre Palhano tomou a minha defesa, e, e outra vez, o Padre, o Cônico Aguiberto também me defendeu, no dia que eu, sem querer, quebrei o telefone, porque dia de domingo, eh, todo mundo, quando tinha futebol, todo mundo, e mesmo quando não tinha futebol, eu ficava sozinha na rádio, eu fazia o áudio, eu fazia o áudio, aí a sonoplastia, a sonoplastia e a comunicação, né? Aí tinha o microfone, assim, pendurado aqui, aí dois picape, um do lado, outro do outro, né? Aí eu tinha que, que falar, e colocar a música, naquela, na faixa certa, que já vinha, no roteiro, que vinha da discoteca, aí eu não podia virar o rosto assim, porque se eu virasse o rosto, a minha voz ficava baixa, e a modulação não acontecia, ficava baixa a modulação, eu era capaz até de tirar a rádio do ar, né? Aí eu tinha que colocar a música, a agulha em cima da faixa, que foi pedida, às vezes colocava no final da outra música, que ficava um bom pedaço, aí o pessoal ia dizer, buraco, cacimbão, mar, aí o pessoal, o ouvinte ligava, né? Porque cada ouvinte, tem os ouvintes bons, e tem os que cada ouvinte é um juiz, né? Cada ouvinte é um juiz, Olha quem tá acompanhando aqui pelo zap, Abílio Costa, Nonato Braga tá ouvindo, que alegria, né? que alegria. Ô figura maravilhosa, né rapaz? Eu já tentei conversar com ele várias vezes, ele sempre se esquivando, ele deve ter as razões dele, né Valneide? Ana Cristina Carneiro, diga a dona Valneide, que eu quero o zap dela, coloque aqui por gentileza, Lúcia de Fátima na espectácia, essa aqui foi a que participou, era a filha do Jurandir Miranda, é. Chico Louro tá ouvindo a programação, a Toninha, Jota Madeira, Alcione Melo, no bairro da Santa Casa, tanta gente, muito obrigado então, muito obrigado, acompanhando também meu amigo Ivan Ponte, na Lúcia Saboia, eu de Silvino, ali pertinho do Derby Clube, abraçar, mais uma vez, José Maria Carneiro, e a dona Socorro no Itamaracá, Vicente J. Rodrigues, doutor Gilberto Alves Feijão, toda a comunicação lá de Groaíras, Motinha Mota, muito boa tarde, acompanhando também o nosso programa, a minha amiga Tetê, lá da Pedra Branca, minha amiga, Valdênia Rodrigues, em Tibaúba, Moraújo, acompanhando aqui a nossa programação, nós estamos entrevistando, a comunicadora, Valneide Araújo, fez história no rádio, trabalhou por seis anos, aqui na Rádio Educadora, apresentou duas programações, passou também pela Tupinabá, durante quatro anos, e fez história na radiofonia Sobralense, Valneide, qual foi o momento mais feliz, da sua vida profissional no rádio? É, tem vários, vários momentos, no momento em que, que uma pessoa chegou lá, pedindo para tirar minha foto, e eu, me esquivei por ali, meu Deus do céu, para que ela quer minha foto, eu não gostava dessas coisas, mas eu confesso, que depois, que a pessoa saiu, eu gostei, né? Mas ela, eu fiquei assim, chateada, que ela não me, mostrou a foto depois, depois de muito tempo, foi que o primo meu, o Olavo, para que eu mando um abraço, o Olavo Araújo, lá em Santana do Acaraú, para Nazaré também, mãe dele, depois foi o Olavo, veio me mostrar essa foto, né? Aí foi assim, um momento muito, de alegria, e outro, uma alegria muito grande, que eu tive, foi eu já estava, afastada, né? Que eu estava em Santana, cuidando da minha, do antigo, que eu devia muito favor, uma pessoa de idade, né? Aí, quando, fui chamada, para, receber uma homenagem, lá, do, do, do Centro Cultural, Dom José, né? Aí, me deram lá, um diploma, eu me lembro, que até o Siqueira, estava lá, nesse dia, e, me deram um diploma, aí, o Centro Cultural Dom José, por quê? Porque, eu estudava na URRA, e a minha professora, Aparecida Ponte, professora de português, ela, estava, tentando, a convite, não me lembro de quem, para poder fundar, o Centro Cultural Dom José, as reuniões, aconteciam ali, no, 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 no Teatro, São João, né? Aí, quando terminou, uns, uns dias mais cedo, né? A aula, aí, ela disse assim, Valnei, tu, tu, devia participar, dessa reunião, eu disse, por que não apareceu? Não, é porque tu leva o jeito, o Rabin disse, que fez algumas, algumas poesias, algumas, vamos lá, vamos lá, aí, eu fui, assisti umas duas reuniões, mas nem existia ainda, Centro Cultural Dom José, o doutor Chico Prado, acho que não era presidente nessa época, só sei que foi, eu me senti assim, lisonjeada, foi assim, impactante mesmo, foi um impacto, grande na minha vida, né? Foi uma das maiores alegrias, que eu já, que eu já senti, e outra alegria, foi agora, há poucos dias, no meu aniversário passado, em outubro, quando o Artemis me convidou, para vir aqui, para a entrevista dele, aí ele fez, uma homenagem para mim, que eu fiquei assim, sei lá, foi um impacto assim, uma coisa que eu, que eu nunca imaginava acontecer, então é uma alegria, e também nunca imaginei, que eu viesse, deve estar aqui hoje, no seu programa. Não, a alegria que é toda nossa, eu sempre, um privilégio para a nossa programação, e para os nossos ouvintes, você me acompanha sempre, Valneide? Sempre. Como é que você me analisa, com o comunicador? Jaga Lopes, você é um apresentador, o seu programa, e o do Artemis também, são palavras, de direcionamento de vida, são palavras, de direcionamento de vida, são palavras que dão direção, a vida da gente, você esclarece, você coloca, algumas palavras, algumas frases, que você diz, que faz a gente pensar, você sabe, que uma das coisas, que as pessoas, mais tem preguiça, é de pensar, você sabe, com certeza, tem um comunicador, que você gosta muito, seu contemporâneo da época, lá na Tupinabá, Nonato Braga, ele vai interagir agora, conosco, Boa tarde, Nonato Braga, Boa amigo, Jaga Lopes, boa tarde, boa tarde também, para a Valneira Araújo, essa eterna companheira, de um rádio, onde eu vim nascer, ela e você no rádio, onde eu tive o prazer, a honra, e a satisfação, de trabalhar com vocês, e ter grande admiração, pelos dois, porque foi uma época, que muito me marcou, e muito me deixou, contente, e com lembranças, sempre inesquecíveis, do rádio, o seu presente, a música, é a cara da Valneira, vem quando ela chegou, e vem quando ela saiu, verdade, verdade, muito bom, Pois é, Valneira, que alegria, em falar com você, alegria, você sabe que, você sabe que a nossa amizade, foi sempre uma amizade diferente, sincera, correta, sabe porque, sabe que você é meu, sabe porque você é meu amigo, Nonato, porque você é amigo de Deus, é só isso, você é amigo, de Jesus Cristo, das palavras do Evangelho, é por isso que você, é meu amigo, e graças a ele, Valneira, graças a ele, eu ainda estou vivo, porque Deus, em primeiro lugar, a família em segundo, e os amigos, que a gente pode confiar, em terceiro, é isso mesmo, Daga Lopes, boa tarde amigo, muito obrigado, Nonato, muito obrigado, pela sua participação, muita paz, muitas prosperidades, com toda a sua família, Nonato, tá bom, eu que agradeço, sinto falta também, da Carmita, Carmita Trindade, foi outra grande amiga, depois da Valneira, gente boa também, a Carmita, pois é, nós trabalhamos juntos, eu era o controlista, e as locutoras, a locução perfeita, a gente sempre dialogava, no intervalo das músicas, e, era uma convivência, muito saudável, a Carmita apresentava, apontamentos, LM, né, Nonato, apontamentos, Luiz Marcelo, Marcelo, era um notício assim, aquele, o seu Marcelo escrevia, e ela apresentava, apontamentos, LM, parece que eu tô vendo, foi Nonato, muito obrigado, mas depois, sim, sim Valneira, depois da sua saída, com o tempo, ela foi com sua presença, música, foi, eu sei, ela e a Margarida Silva, tá lembrado, a irmã do Eduardo Silva, me lembro, da Margarida Silva, me lembro, sim, pois é, mas fizemos tudo junto, eu tava sempre com eles, depois substituí o saudoso e amigo, Jurandir Miranda, na discoteca, pois é isso, meu querido, um prazer, continue participando sempre, aqui no nosso trabalho, obrigado, eu sou tímido do microfone, não, mas você é bom, você tem a conversa, a conversa, agradável, meu querido, um abraço, tá bom, muito obrigado, aí, grande Nonato Braga, a gente falando com o Nonato, a gente recorda os bons tempos, como passa rápido o tempo, o tempo não para, o tempo voa, há mais de 40 anos, tô aqui no rádio, praticamente, viu, você é daquelas que reclama do calendário, Valneira? como reclamar do calendário, porque passa rápido? O tempo passa rápido, Valneira, eu quando, para completar o meu 18 anos, foi uma novela, depois que atingi a maior idade, vápido, vápido, entrei na casa dos 40, depois na casa dos 50, agora já vou entrar na casa dos 60, 50 e 1, se eu lhe disser, a minha vida, a minha vida não era ruim não, quando eu era jovem, eu aproveitei alguma coisa que eu pude aqui, aqui em Sobral, eu não perdi um carnaval, não ia festa não, mas não perdi um carnaval, ai, gostava de carnaval, ai, e é uma festa realmente espetacular, que a gente exterioriza todas as emoções, pergunte se hoje eu quero ir, quero não, hoje tá diferente, porque hoje não é carnaval não, hoje é bagunça, não é? é só bagunça, né? Você era muito de frequentar os acontecimentos sociais de sua época, valorizava as festinhas? Assim, aqui e lá eu tinha umas matinês ali no, no, onde é o centro de língua hoje, né, que chamava o Palace Club, aí tinha, chamava Vesperal também, eu ia algumas vezes, e algumas vezes também naquela época, a mulher, a moça que fosse pro Clube dos 20, ficava mal vista, o papai dizia, não, não vai não, que o pessoal fica falando, não sei o que, Por que esse preconceito com o Clube dos 20? Por que? Não sei, eu só sei que eu ia mesmo assim. Engraçado que o preconceito era tão tremendo, que próximo à minha casa, o Clube dos Artistas, naquela época, a gente chamava o Panela, eu não entendo ainda porquê, viu, Valdir? Pois é, na época que eu comecei a trabalhar em rádio, o pessoal dizia, Luiz, meu pai é Luiz, né, meu e da Ana, né, seu Luiz, você deixa a sua filha trabalhar em rádio, rádio, rádio não é um ambiente pra mulher, não, aí o papai disse assim, olha, se ela quer isso, se ela tá se dando bem, se ela acha, bom, deixa ela aí, eu não vou me meter, não, não, mas é melhor você tirar ela, mas graças a Deus, nunca, nunca ninguém me faltou com respeito, com exceção desse dia que o, que o rapaz ficou embriagado, o desvestimento da pessoa é tomar as canas dele, eu não tenho nada a conta, e era um grande profissional também, não sou, era um grande profissional, não vou citar o nome, aí, aí, é, eu não, eu não vou, não vou me aborrecer, é, Valneide aqui acompanhando o programa, José Maria Santos, sempre ouvindo suas programações, ao domingo, bela entrevista aqui do bairro da Coelze, Alexandre Vasconcelos, do dois trabalhos acadêmicos, que fiz, não conhecia a Valneide, uma pena, entrevistei Nonato Braga, Tupinambá Marques, Zé Lopes Relogioeiro, Atibone Ximendes, Expedito Vasconcelos, Tarcísio Parente, quem é Tarcísio Parente? Tarcísio, dentre outros, Rita Lucas, está ouvindo o programa, Elizandro Alves, da localidade dos Paus Brancos, Santana do Acaraú, Santana tem tantas localidades, imensidão de território, eu conheci uma localidade, depois dos Paus Brancos, é um distrito muito movimentado, como é o nome daquele distrito? Baixa Fria? Não, é outro, é outro, São Vicente? Não, também não, estou com o nome na boca aqui, não está me vindo a memória agora, uma igreja muito bonita, muito centralizada, é depois dos Paus Brancos, já já vou me lembrar, olha, Pedro Mendes está ouvindo o programa, José Maria Carneiro, abraço para o Nonato Braga, aqui é o José Maria Carneiro, aí é, lá do Itamaracá, foi, trabalhava lá nos transmissores, na Rádio Tupinabá, José Maria Carneiro, ele ficou até chateado comigo uma época, viu, porque eu estava apresentando o Despertador Musical, e de repente eu queria aparecer de alguma forma, eu estava doido para o meu nome ficar na mídia, eu apresentava o programa, Chagas Lopes, Secretaria dos Estúdios José Evanildo, e nas trincheiras, no Bom Burral, lá no que eu ficava dentro do Bom Burral lá, os transmissores, aí ele foi me dedurar para o diretor, o Chagalope está dizendo que eu estou aqui com mil coisas, escondido aqui no Bom Burral, nas coisas, Fábio Rocha, Dona Valneide, um grande exemplo de pessoa, parabéns pela grande entrevista, Cíntia Vieira, não, não é Bartolomeu também não, viu, Alexandre? Não, Bartolomeu fica em outra direção. Bartolomeu fica lá, pertinho da igreja abandonada, Isso, a igreja do Sagrado Coração de Jesus, que hoje está uma riqueza, muito bonita. Muito linda a igreja, muito linda. Valneide, você tem muitas recordações boas do seu tempo, do seu presente é música, do seu tempo aqui, apresentando a dobradinha musical aqui na Educadora. Eu sempre tenho boas recordações, alguém diz assim, recordar o passado é sofrer duas vezes, eu não concordo não, porque quando você vai recordar uma coisa, você não sofre não, você sente a mesma, a mesma alegria. A mesma sensação daquela época. Tem aquela mesma sensação daquela época, né? Eu tenho boas, boas recordações, quando a gente ia lá para a Caçada da Igreja do Sumaré, com o meu gravador, como eu já falei, aí, participar do programa, qual das três você prefere, aí tinha a rádio assim, a rádio Tupinambá, nessa época, era a potente, eu já tinha sido entrevistada pela Marfisa Maura, na Rádio Educadora, ali na Praça Coluna da Hora, antes de eu trabalhar em rádio. Quem era Marfisa Maura? Quem era? Era uma apresentadora, se eu não me engano, ela era do Maranhão, aí ela começou trabalhando lá na Rádio Educadora, era o Mons. Domingo, o Mons. Sabino. o Mons. Sabino, né, que era diretor, aí eu vim com a mamãe, fazer umas compras aqui em Sobral, porque lá em Santana não tinha tudo que a gente precisa não, aí eu vim, quando chegou aqui, precisou de mandar um recado para lá, né, aí a mamãe, não, mas eu preciso agora já já, vamos ali na rádio, quer dizer que podia botar o aviso de graça, não falava nada, não pagava nada, aí eu fui, né, cheguei lá, ela disse assim, a mamãe disse assim, olha, eu não tenho coragem para essas coisas não, é tu que vai falar, aí eu disse, Mafisa, bom dia, eu vou escrever aqui no papel o aviso, não, você vai falar, você mesmo vai falar, aí eu falei, eu peguei o microfone e falei, assim, naturalmente, né, manda dizer o aviso que a mamãe pedia, né, aí, não sei se era, acho que era um negócio do exame, que ela tinha que voltar à tarde, sei como, eu não me lembro mais não, aí a mamãe pedia quando terminou, disse assim, olha menina, bateu na minha cabeça, menina, tu leva jeito para ser radialista, tu pode fazer uns cursos, fazer uns treinamentos aí, leva jeito para radialista, olha, mas eu dei, foi uma gargalhada, nunca imaginava, aí quando, quando eu menos, eu passei no teste, e comecei a trabalhar, e me sinto bem, eu trabalho com gosto, com o coração, com o coração. Olha aqui o Nonato Braga, como é tão generoso, Valneide Araújo, minha eterna colega, do seu presente e a música, parabéns pela bela entrevista, no programa do Chagas López, Nonato Braga, como é que você está vendo, essa nova geração, de radialistas, hein, Valneide, essa gente que está chegando, antigamente era feito uma triagem, era muito difícil ser um comunicador, era uma disputa, assim, por uma vaguinha, era guerrida a disputa, hoje quem quiser ser um radialista, pode se tornar de um dia para o outro, como é que você está vendo, essa nova geração? É, o radialista, ele é um, um, um influenciador, né, ele, ele vai, é, com as palavras dele, é, ele vai, é, proporcionar, oportunidade para a pessoa, ter novos horizontes, né, é, a verdade tem que ser dita, alguns comunicadores, ou não se preparam, devidamente, né, e pronunciam as palavras, errada, né, eu acho que, é porque não tem costume de ler, aquele professor, grande professor, mal, tá, ele diz assim, ele diz assim, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê, às vezes, às vezes, às vezes, eu fico ouvindo, eu digo, ai meu Deus do céu, algumas pessoas, já, já ligaram, né, logo no início, ligavam para mim, diziam, olha a palavra que você falou, não é assim não, é tal, eu recebia normalmente, aí se eu estou errada, eu tenho que reconhecer, mas hoje em dia, eu acho que falta, devido a essa correria, de hoje, né, é, corre para um lado, corre para o outro, é celular, é, é, é tanta, é tanta coisa, tantas vozes, confundindo a gente, e, eu acredito que, se tivesse, e tem uns locutores, eu não, não quero, não estou dizendo, não estou rebaixando ninguém, mas tem uns, que não respeitam o microfone. Isso aqui entra nos lares, a gente tem que ter um respeito, e tem que ter decência. E aí dizem palavras, que não devem ser ditas. Infelizmente, a realidade é essa, essa abertura, essa democracia, assim, na comunicação, assim, não é muito bom não, tem que haver, assim, um regramento, porque certas palavras, não soam bem, notadamente, para as crianças, para as famílias. Exatamente, tem que ser pesado, medido, porque a palavra, tem um valor muito grande, tem um valor muito grande, a palavra, o valor da palavra, é grande, por causa de uma palavra, que meu pai, e a minha mãe disseram, na frente do altar, é que eu estou aqui, eu nasci. É importante, por causa da palavra, Jesus mostrou, o evangelho todinho, e a palavra, tem um valor muito grande, a gente pensa que não, mas, se a gente não cuidar disso aí, você fica viciado, você fica viciado, e diz coisas que não é para dizer, e isso vai influenciar no seu equilíbrio emocional, até nas suas relações, com as pessoas, porque muitas vezes, com a minha própria palavra, com a minha própria boca, com a minha própria língua, eu vou dissolver, eu vou desmanchar, aqueles planos, que eu tinha, aqueles, aqueles, métodos, aquela, aquela, como é que eu vou dizer, aquela vontade, que eu tinha, de realizar uma coisa, aí, eu mesmo, com a minha palavra, automaticamente, porque fica, fica gravado, fica gravado, no nosso cérebro, no nosso inconsciente, nós só temos, um cérebro, nós só temos, um cérebro, e tem gente, que, que faz, dez coisas, ao mesmo tempo, aí, confunde, as palavras, que a gente diz, ficam gravadas, é, ninguém pode cultivar, vícios, uma palavra, mal pronunciada, uma palavra, às vezes, até, com um fim, assim, pejorativo, tem um, traz um prejuízo enorme, para todo mundo, não soa bem, não soa bem, não soa bem, o rádio, a gente prima, pela voz, pelas palavras, é a matéria prima, a gente devia, também, convocar a Ana Maria, para estar aqui, a sua irmã, veio na sua companhia, e até ali, está ficando, por ali, escondida, a Ana Maria, que é cunhada, de um dos maiores, ouvintes do rádio, de Sobral, Didi do Rádio, não é? Um abraço, meu amigo Didi, um abraço também, para a Carmita, para a Kelminha, para o Sábio, esse pessoal, que moram no meu coração, gente, muito boa, aproveitando a deixa também, quero enviar um abraço, para o meu amigo Benício, lá, na Alvação, Goiabeira, em Santana do Acaraú, para a Havana, você conhece aquela região, bem ali, em Alvação, eu fiquei impressionado, com aquela região, eu cheguei lá, olhando, para o Carnaubal, para ver se via, Pau Branco, via Sabiá, mas o que a gente vê muito, é Cajueiral, e Coqueiral, não é de novo, parece que a vida próxima, ali eu ganho, eu ganho muito doce de caju, quando eu vou para aquele lado, viu, um abraço para a Dona Luzia, para esse povo, que eu, que eu quero muito bem, acompanhando o nosso trabalho, João Victor Mascarenhas, é um escritor, lá do Parazinho, está mandando boa tarde, para o Padre Lucas, Pedito Magal, J. Albertino Silva, ele diz que hoje, vai ter uma grande festa religiosa, no Parazinho, preparando a comemoração, para a chegada, do novo Paroco, do Santuário, lá do Parazinho, tá bom, muito obrigado, João Victor Mascarenhas, Cíntia Vieira, está parabenizando aqui, a programação. Um abraço para a Cíntia, lá em Crateus, em Crateus, que beleza. A minha tia, eu chamo a mãe dela, de minha tia, um abraço para a minha tia, também para, para a minha sobrinha, a Sibeli, que é também, para o Leandro, que é o exposto da Sibeli, para as meninas, que eu gosto muito, e um abraço, e também até para, para o Marcelo, que é, Marcelo Chaves, que é da Rádio Educadora, lá de Crateus, que é primo da Cíntia, um abraço, e Deus abençoe, eu gosto de abençoar as pessoas, eu gosto muito de abençoar, Deus abençoe, e dê a paz para todos. É importante abençoar, abençoar, é fazer a pessoa abençoada, e às vezes a gente pensa, que essa bênção, é só assim, carregada de emoções, às vezes é até, uma chamada de advertência, Deus te dê juízo, você precisa tomar vergonha, isso vem através, de uma bênção também, Deus te faça feliz, olha aí que coisa boa, um pai sempre deseja, para o filho isso, a felicidade deles, mas eles estão tão arredios, em relação aos pais, quero levar a vida, de acordo com o planejamento deles, e os pais tem experiência de vida, é bom que os pais, que os filhos, tomem as orientações dos pais, é importante isso, Valdeide, cada dia, é um novo dia, eu quando venho aqui, para a programação, por mais que eu queira, estar aqui firme, seguro, mas sempre dá um friozinho, na barriga, porque cada dia, é uma nova programação, com você também acontecia isso, cada dia que ia para o programa, era uma sensação diferente, e baixava o nervosismo, às vezes não se sentia nem segura, com certeza, com certeza, isso acontece, isso é normal, com todo mundo, e hoje é porque tem um celular, que auxilia muito, mas naquela época, eu comprava, as coleções de livro, comprei uma, comunicação de expressão oral, eu comprei enciclopédia, da beleza feminina, que eu fazia o estúdio, B45, eu escrevia para as editoras, lá no Rio de Janeiro, e vinha pelo correio, um livro de curiosidades, antigas, que eu fazia, só para poder, agradar o ouvinte, aí teve uma menina, que disse assim, Valneide, mas você fez um, uma abordagem, tão bonita, no programa, onde é que você tira aquilo, aí eu fui, disse assim, eu tirei de uma revista, Vida e Saúde, Vida e Saúde, eram boas orientações, não era? É, lá no, não era Max Livre, não, era Distribuidora Zé Osmar, lá no, no famoso Beco, né? Continua com a mesma família, ainda apesar de ser, com um nome diferente. aí tinha uma pessoa, que trabalhava lá, e dizia assim, de onde foi que você tirou, de minha filha, eu trouxe lá, eu comprei lá, eu comprei lá, comprei não, porque a gente, a rádio, divulgava lá, a loja, né? A Distribuidora Zé Osmar, aí tirava, na conta, né? Aí eu comprei, ele dizia assim, foi mesmo, você tirou, meu filho, com uma certeza, eu posso dizer, você não costuma ler, porque se você costumasse ler, você via, quando você vai entrando, a revista pendurada assim, você bate assim, o cabelo, a testa, bem na revista, e você não percebeu. A revista, os livros, são muito bons, são bons orientadores, são os mestres mudos, né? Como já disse, o meu livro, que foi escritor. Então, eu gosto muito de ler, e a leitura, é, livra você da depressão, livra você, até, digamos, de Alzheimer, Alzheimer, porque nós não somos feitos para viver isolado, aí você, estando lendo, você viaja, você viaja para, para outros mundos, e enriquece o seu cérebro, facilita para quem é aluno, para fazer uma redação, futuramente, se submeter a fazer um vestibular, um teste, uma coisa, você sabendo se expressar, é muito melhor, e a leitura, vai contribuir para tudo isso, né? Com certeza, o padre Oswaldo dizia, meu Deus, para que viajar, se eu vejo tudo nos livros, que necessidade tem, de estar em gramado, de estar no Amazonas, no Amapá, se eu já vejo tudo isso, imagine hoje, que a gente vê tudo nas redes sociais, não é, Valneide? Voltando a Crateus, um abraço para Neila e para Neiva, essa gente também, que é do meu coração, Crateus. A Cíntia Vieira, ela põe aqui um coraçãozinho, agora faça um acenozinho para ela, assim, Valneide, assim que ela vai ficar feliz. Cíntia, um abraço. Tá bom, Joaquina Medeiros, boa tarde, estou assistindo aqui, em Campo Lindo, Heriutaba, disse que você falou a verdade, ela gostou das suas palavras, a Joaquina Medeiros. Obrigada, Joaquina, obrigada. Tá bom, estamos entrevistando aqui, a comunicadora, Valneide Araújo, essa grande comunicadora, do passado. A presença da mulher, me diga uma coisa, me tira uma dúvida, a presença da mulher, na mídia, é melhor, a mulher se sobressai melhor, no rádio ou na televisão? Você acha que a mulher é mais talentosa, no rádio ou na televisão? Porque hoje são poucas as mulheres, que a gente visualiza no rádio. É, mas o rádio, ele nunca vai perder o seu valor, não. Ele nunca vai perder o seu valor. Eu acho que, que na televisão, se sobressai mais, porque a pessoa vê, vê assim, a imagem, vê a foto e tudo, aí as pessoas, é, são mais assim, influenciadas, mas o rádio, ele nunca vai perder, a força que ele tem. É um grande formador de opinião, o rádio, quer dizer, o locutor, né, o apresentador, que estiver, que estiver no momento, né, mas hoje em dia, ainda existe essa questão, uma rivalidade ainda, né, mas, a mulher tem que ser, tem que haver igualdade, né, tem que haver igualdade. Acompanhando aqui o nosso trabalho, o confrado da Rádio Tupinambá, de Val Filho, acompanhando o nosso trabalho. Ô, ô, Valneide, você que já passou por aqui, pela programação do Artemis da Corte, como é a sensação de retornar aqui à casa? Está aqui nos estúdios da Rádio Educadora, você que teve uma militância muito atuante, como comunicadora, durante seis anos aqui na Educadora. Qual é a sensação? Uma, uma alegria muito grande. Eu nunca, nunca esperava que você fosse assim, me chamar, né, mas, é, é, é uma alegria muito grande. Primeiramente, porque eu, eu gosto muito das apresentações, dos assuntos que o Artemis aborda, né, apesar da gente, às vezes, nem dá certo ouvir o programa, mas, é, é uma alegria muito grande, e de voltar para aqui, para aqui para o seu programa também, aí se renova, e conhecer, conhecer também o operador ali, que eu não conhecia, né, Jonas Rocha, Jonas Rocha, né, e, é só isso, é a sensação de alegria, que a gente precisa ser alegre, mesmo na hora das dificuldades, na hora das tripulações, a gente sempre, daqui a pouco eu, eu vou fazer coisa e tal, vou falar com o Flamengo e tal, eu vou ficar alegre, porque a alegria, é, é necessária, é um ingrediente necessário na vida da gente. Vamos saber aqui, algumas coisinhas da sua vida particular. como é que você começa o dia? Eu começo o dia, com a oração. Ah, isso aí. Madre Rosa, tem um pensamento, diz assim, a oração é a chave das graças. Aí, Jesus vem dizer, quem pede, recebe. Aí, eu, eu, acordo de manhãzinha, faço uma oraçãozinha rápida, né, de agradecimento a Deus, desse novo dia, peço pra ele, o Espírito Santo, iluminar minhas ações, minhas palavras, minhas atitudes, aí vou, tomar meu, meu café, o dia de junho, né, como se chama, aí depois aqui eu volto pra minha, a minha oração, de verdade, porque eu me sinto bem, em orar, rezar, sei lá, me sinto bem, me sinto tão bem, que eu, fiz uma lista, com os nomes das pessoas, pra quem eu devo orar. E eu oro, pelos radialistas, pelos meus ex-companheiros de rádio, aí uma pessoa diz, mas, tu é muito tola mesmo, sou, sou tola, você que pensa, né, mas, eu, eu sei que Deus pede pra gente orar, pra gente rezar, aí eu, aí eu volto, tá aí, a minha irmã que não deixa, eu menti, né, aí eu volto pra orar, quando é onze horas, assim, aí, que eu vou cuidar de outras coisas, assim, não só fazer de casa mesmo, assim, lavar roupa, essas coisas assim. a oração, principalmente pra quem está, assim, tratamento de saúde. Porque a Deus, Deus atende as nossas preces. Você esfria a sua cabeça, eu não digo assim, eu vou rezar um texto, eu digo, vou esfriar a minha cabeça. se você se concentrar, se você acreditar pra valer, você esfria a sua cabeça, você esquece por um momento, aquelas, as pessoas podem dizer o que quiser, fala, Neide, tu és isso, tu és isso, tu és aquilo, para as palavras loucas, meus ouvidos são loucos. É verdade, é verdade, Deus não tira a mão protetora da sua criatura. É importante que a gente ore e ore sempre. Minha amiga Valneide, o que é que te faz perder a calma? O que é que lhe faz, o que é que tira a sua paciência? Porque tem tantas coisas na vida da gente que tira a calma da gente, a tranquilidade, deixa a gente assim, desarrumado pra vida. Olha, eu pedi a ele que ele não fizesse perguntas que eu não soubesse responder. Essa daí você sabe mais de eu. Tem tantas coisas que faz a gente perder a calma, mentira, né? Tem, tem. A inveja. O pessoal diz assim. O que acontece quando a pessoa tem inveja da gente? O pessoal diz assim, a mentira tem pernas curtas, mas ela vai longe com as perninhas curtas dela, viu? Ela anda muito com as perninhas curtas dela, ela vai longe, né? Bom, eu acredito que o que faz a gente perder a calma é... Eu vou dizer, porque já aconteceu comigo. Sim. É você, graças a Deus, não é o meu caso hoje, né? Tá aí a minha irmã, moro na casa dela. Aí, quando você olha pra um lado e pro outro e você não tem o que comer. Eu já passei fome, né? Eu já passei fome. Quando eu saí da Rádio do Pinabá pra educadora, eu passei fome. E olha lá, você que é de família tradicional. Pois é. Imagina essas pessoas simplóriasinha. Pois é. No sertão dos Cafundó do Judas, que não tem... Aí tu tem vergonha de dizer isso. Não tenho não, de jeito nenhum. A circunstância da vida, assim como eu passei, qualquer um pode passar. A vida é feita de alegrias e sofrimentos. A vida não é um carnaval, não é um baile de fantasia, de alegria, não, de fofoca, não. A vida é mais é sofrimento. Você mostrar a capacidade que você tem de superar o sofrimento, né? Então, acredito que você olhar pra um lado e pro outro e também quando você chega a uma certa idade que você quer saborear uma coisa, você não pode mais. Isso aí também tira o sossego de cada um de cada pessoa. Quando chegou a certa idade, por exemplo, você tem vontade de comer doce e você não pode. Aí tem uma multidão de pessoas pra lhe condenar. Mulher não come não. Isso tá te fazendo mal. Tá te fazendo mal. Aí, a gente morde aqui o lábio. Você deve gostar muito de doce. adivinhou. Rezo a Maria pra pessoa e pronto. Eu vou dar uma dica pra você, uma fruta que é muito boa e é muito doce. Abacate com açúcar. Quem tá ouvindo o nosso trabalho é meu primo João Lins. Admirador da sua pessoa. Escutou muito o seu presente e a música. João Lins. João Lins, muito querido. Morou ali na Rua do Oriente. Morou ali nas mediações do Arco. Depois foi morar no Pará. Hoje tá lá no Furquilha, viu? João Lins tá mandando um abraço pra você. Olha aí, como foi bom eu falar o nome da Ana Maria. Eu mexei com os brilhos da família do Didi. A Kelma tá aqui. A Kelma Lopes. S. Lopes. Esse S. Eu não sei o que. Valnei de Araújo é uma pessoa maravilhosa. Didi e Kelma estamos assistindo aqui na Serra da Meruoca. Olha aí. Um abração, amiga. Um friozinho. Obrigada, Kelma. J. Albertino Silva. Boa tarde, nobre amigo Chávez. Escuta aqui em Brasília. Aproveito o ensejo para abraçar os meus amigos Nilson Carneiro, Expedito Magal, Manel Macilão e Patriarca e Mutuque e também os nobres poetas João Victor Mascarenhas e José Willam e Carneiro. Muito obrigado, então, J. Albertino. Minha amiga Valnei, é muito bom a gente tê-la aqui, porque a gente fica conhecendo a história das pessoas. Você que tem uma história muito bem construída aqui no rádio, como também em família e na educação também. Você que foi professora lá na zona rural de Santana do Acaraú. Você é muito de escutar rádio? Escuta muitas programações aqui de Sobral ou você tem as suas reservas? Não, eu escuto bastante. A consideração que eu tenho pelos meus ex-colega é ouvir o programa. É ouvir o rádio, né? Aí, porque a gente aprende, a gente aprende com o programa do Fernando Solon, do Luiz Ayr Nicolau e tantos outros mais, né? Siqueira e outros mais, né? Então, eu queria enviar um abraço que o Alexandre Melo também contribui assim. É aqui da casa, um grande comunicador. Pra gente não perder esse dom precioso que é a fé. E falando em fé, eu queria enviar um abraço especial para o Fernando Solon, da outra, com a irmã do Pinabal. Da Missoura, né? Aí, ele, eu admiro todos os meus ex-colegas e gosto muito, graças a Deus, não tenho raiva no meu coração, não. Porque ele tem uma particularidade que poucas pessoas possuem. Ele, quando vai iniciar o programa dele, ele reza a oração do Espírito Santo. Não tem força maior no céu, na terra, embaixo da terra do que a oração do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. Ah, mas eu acho, ele se torna superior, o meu amigo Fernando Solon, porque ele reza essa oração. Poucos comunicadores fazem isso. E é um grande comunicador e amigo de todo mundo do rádio. Poucos comunicadores fazem isso. Ah, como eu gostaria, né? É, o Fernando Solon é o campeão mesmo, é o campeão, é o campeoníssimo de audiência. Ô Valneide, se lhe perguntasse se você teve alguma frustração no rádio, o que é que você responderia? Nenhuma. Foi só flores, só flores. Nenhuma, nenhuma frustração, graças a Deus. O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? A frustração que eu tive, volto a respeito, foi no dia que teve uma comemoração dos radialistas, né? Dia do radialista de setembro, ali no cachorrasca e gaúcho, que até o meu cunhado trabalhar lá, o Manel, né? Filho do seu baiá. Aí estavam surteando lá um bocado de prêmio, né? Aí eu queria, eu queria ganhar, era, era, o outro, outro objeto que tinha lá, era assim, tipo um gravadorzinho daquele gravador de mão que a gente levava. Aí eu cheguei a comprar depois pra mim, um gravador. Eu ganhei do sorteio só um rádiozinho pequeno, aquele de pilha, aquele rádiozinho de bolsa. Aí eu fiquei tão chateada, meu Deus, por que que eu, que eu não fui, eu não ganhei embarrante esse, esse gravador do que o rádiozinho, mas eu tô satisfeito, mas no momento eu confesso que eu me frustrei um pouquinho. O programa é cansativo, né? São duas horas de programação. Aí você fez, não é cansativo não, quando a gente fala que gosta, a gente não se cansa não. você fez outra pergunta que eu não respondi. O que é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Eu sei que você disse que gosta de ler, o que você disse mais aqui, outra coisa, durante a programação que eu tava prestando atenção, agora me fugiu aqui a memória. Leitura, eu sei que você gosta muito, né? Ouvir rádio, você gosta muito. Do que é que você gosta mais, Valneite? Que eu gosto mais. Você é sertaneja, você gosta de fazer chapéu? Eu não sei, eu chamei uma, eu chamei uma senhora pra me ensinar, aí não aprendi o começo, não, só sabia fazer a carreira mesmo, mas pra começar, eu admiro a chapeleira. Que coisa de, eu não sei começar não, aí eu, não, meu filho, eu não tenho. Pois é, mas por incrível que pareça, eu gosto de ler, mas é só coisa relacionada ao evangelho. Ao evangelho. Eu gosto de ler, gosto de estudar. Mensagem edificante, né? É, alguma coisa que edifica a gente, que eu aprenda e que eu possa passar pra alguém, né? Então, é o que eu gosto de fazer, mas assim, eu gosto muito assim de ir em casa, quando eu tô em casa, é de lavar louça, tá? E a minha irmã, ela sabe, eu gosto muito de lavar louça, depois de terminar de lavar louça, limpar a pia, bem limpinha, porque ali é uma fonte de micróbios, se você não cuidar, viu? Com certeza. Aí, pronto, mas, eu gosto muito. Uma casa limpa, seada, tem outro aspecto, né? Estudar, estudar, as atitudes de Jesus, a vida de Jesus, aí, isso aí me... Isso é interessante que você falou aí, é importante a gente estudar a personalidade de Jesus Cristo, o que é que ele tava fazendo, qual era as atitudes, se a gente estudar minuciosamente isso, a gente aprende muito. Pois é. Tem tantos versículos que me deixam assim basbacado, um dos tais é esse aqui, Jesus Cristo disse, eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, vós façais também. Exemplo de sabedoria, de bondade, de simplicidade, de amor ao próximo. Jesus Cristo foi tudo nesta vida e mais um pouquinho. Olha aqui, acompanhando o nosso programa, radialista Bené de Castro, ele manda aqui uma mensagem, um abraço na Valneide, no Chagas Lopes, J. Albertino Silva, Valneide Araújo, junto com saudosa Carmita Trindade, abrilhantaram por décadas o seu presente e a música, com certeza, o maior programa da região naquela época. Maria Xavier, boa tarde, Chagas, todos os domingos fico ligado em sobrar, hoje estou na casa da mamãe, no sítio Serra Verde e Mero Oca, quero parabenizar a Valneide e dizer para ela que tem uma irmã com o nome dela, porque minha mãe era fã, aí rapaz, seu nome está espalhado por aí a fora. É, só para ressaltar. Olha que essas Valneides que existem por aí a fora, tudo em homenagem a sua pessoa. Só em Santana, tem seis, seis com o meu nome. Às vezes eu vinha, eu vinha de Santana representando a paróquia, fazia alguns cursos aqui, que eu era na coordenação da pastoral do idoso, lá em Santana eu era ativa para a igreja, e graças a Deus não estou arrependida. Aí quando eu fazia a apresentação, cada um vai se apresentar, meu nome é Valneide, aí, e ela ficava em cima, e eu ficava olhando, aí quando eu dizia, meu nome é Valneide, a senhora também é Valneide, sei o que, não sei o que, já aconteceu. tem muita gente espalhada aí nesse sertão aí, nesse interlâneo, como dizia o seu Marcelo Palhano, interlâneo cearense, que é o nome de Valneide, meu nome era para ser Marta Eliane, Marta Eliane, mas a mamãe, eu sou a primeira filha, não sou a mais velha. Começa o nome completo, como é? Raimunda Valneide Araújo. Raimunda Valneide. Você gosta da Raimunda? Gosto, gosto, eu não gostava não, mas eu gosto, porque eu sou muito devota de São Raimundo, e quem não gostar, é porque não conhece a vida de São Raimundo. Meu nome é Francisco das Chagas, e no seio da minha família, a minha sogra, onde eu vou dizer isso aqui? Ela me disse, oh rapaz, esse nome é tão Chagas, Chagas, eu acho feio é Francisco, porque dá a ideia de Chico, porque ela tem o nome de Francisco, eu também recebo a reprimenda e jogo também na cara do outro, pois eu acho mais feio Francisco, que dá a ideia de Chico. A Chagas é um nome bonito, embora o sinônimo seja um tanto assim pesado, porque Chagas é uma ferida aberta. O que é que significa Valneide? O que é Valneide? Você sabe o que é Valneide? Não, não, não sei não. Não sei não, vamos pesquisar isso aí. Não sei não, né? Vamos pesquisar direitinho. Pois é, aí eu, de primeira eu, quando eu era assim criança, aí o pessoal ia dizer, ai, teu Deus, se tivesse o nome que tu tem, eu tinha muito desgosto, eu digo, por que? Graças a Deus que tu não tem. Não, porque é um nome fake, rima não sei com o que, eu digo, minha filha, vamos encerrar o papo por aqui. Olha quem está ouvindo, o Johnny Albuquerque Menezes, ele está pedindo para a gente mandar aquele alô para todo o comercial Johnny, em Coreia U, tá bom, abraça aí esse grande comercial. Ô Valneide, a gente passou agora por uma época que foram dois anos, dois anos que a gente viveu essa pandemia. A gente ficou isolado, sem poder abraçar os amigos e familiares, foi um momento difícil na vida da gente. Como foi que você atravessou a pandemia? Eu estava, na época da pandemia, eu fiz a mastectomia, né, retirada de uma mama, né, aí eu estava assim, mais de reserva, né, mais de, aí fui ficar lá na casa do meu sobrinho, meu, que é o Micael, né, e ele não queria que a gente saísse, nem podia sair mesmo, né, fazer compra, aí eu e a minha irmã, nós fomos ficar lá, na casa do Micael, para o meu sobrinho, eu quero muito bem, mando um abraço para ele, para a Marília, para o Levi, para, então a gente ficou assim, eu achava assim que era, digamos, até quase normal, porque, é, a vida não pode ser, eu aceito assim um pouco o sofrimento, viu, Xablon? Eu aceito um pouco, porque, existem muitos, olha, o que acontece com a gente, é consequência, do que a gente faz, é, então, como eu acho assim, um mundo muito desencontrado, um mundo muito, o que se diz, cristofóbico, que tem fobia, que tem medo, que tem horror a Cristo, que tem horror a Jesus, aí, por causa disso, observando as outras pessoas, e não me colocando como exemplo, eu acho que é até, normal. Teve algum desfalque na sua família, durante essa pandemia? Graças a Deus, não perdi, quer dizer, perdi, perdi a minha, a minha tia, minha, mas ela já estava, já estava doente, né, que é casada com o meu, meu tio, né, pronto, só mesmo, que no momento eu estou lembrado, só essa daí, graças a Deus. Acompanhando o nosso programa, João Paulo, lá da Vila Miranda, Benedito Castro, um abraço para o Jonas Rocha, o Benezinho de Castro, viu, bela entrevista, o Johnny Albuquerque, disse que é primo do Arnaldinho, lá do Coreia U, é bom, tá bom, tanta gente querida, ouvindo o nosso programa, mas o tempo passa rápido, passa rápido, quase três horas, meu Deus, diga aí uma ilusão boa, para a gente matar o tédio, o que é que você gosta de fazer, para matar o tédio, viajar, diga aí, o que é que você gosta de fazer? viajar, viajar é bom, inclusive eu fui pedir ao Dom Valfrido, na época, para eu trabalhar no MEB, para eu viajar, aí ele foi dizer assim, menina, que o lugar é no microfone. Na sua família, tem alguém que é radialista? Não, 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 tem uns primos que moram lá em Brasília, é repórter, mas em rádio mesmo, eu não tenho notícia ainda não, viu? Você foi a primeira, né? Eu fui a primeira, fui a graciada. Você é supersticiosa, vamos explicar melhor aqui, quando um lugar te traz lembranças ruins, você evita passar por esse lugar? Não, não, não. Ou transita normalmente? Não, 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 transita normalmente. Tem muita gente que se percebe por aí afora. É, se percebe. Aí, quando eu passo ali, onde mataram o papai, você sabe, meu pai foi assassinado, né? Aqui na pracinha do Amor, na esquina ali, aí, eu não incomodo não, qualquer dia. Hoje lá tem um restaurante, né? Lá tem um restaurante. Aí, eu não incomodo não, não tenho essa superstição. Ah, eu não vou vestir essa roupa aqui, porque a minha mãe, não vou, não vou dar pra ninguém essa roupa aqui, porque a minha mãe morreu com ela, não sei o que, não sei o que, que conversa é essa, rapaz. Você é que faz, você é que faz a sua vida, e não tem superstição, o importante é você, é, admirar as atitudes, as palavras que estão no evangelho. E não é só ler, não, o negócio é praticar, meu amigo. O desafio é você praticar, mas se você tentar, se você tiver fé pra valer, você consegue. Graças a Deus, hoje, eu não tô me, me exaltando, não. Mas eu não tenho raiva do cara que assassinou meu pai, não. Não sinto. Por quê? Porque ele era um desequilibrado mental. Eu vou trocar meu juiz com ele? O meu irmão que mora lá em Fortaleza. Não, eu vou lá em Sobral matar o cara. Tu não vai matar nada. Aí tava na hora do almoço, tu vai matar um prato de feijão agora que tu vai almoçar. Não é o negócio de querer matar ninguém? A gente tem que se desarmar ao máximo desse sentimento de vingança, porque não leva a nada. Pois é, esse sentimento negativo, mas isso é coisa de momento, né? É coisa de momento. Aí depois ele disse, é, realmente, falando de que é melhor, pois é, eu não tenho superstição, não. Nem acredito em horóscopos, essas coisas assim. Nós temos muita curiosidade em conhecer as pessoas que fizeram história no passado. Por isso que eu fiz essa série de perguntas aqui a você. E ainda vou fazer mais uma. Você disse que gosta de ler, gosta de tantas coisas, ouvir música, ouvir rádio. E novela, você é chegada também à novela, porque a novela, a gente reparando bem, ela diverte os bestas e ensina os sabidos. É. Eu gosto, sabe pra quê? Pra poder ver a imaginação, a qualidade, o caráter de quem escreveu. Pra analisar. Quando eu era professora, eu pedia por mim, tinha preguiça de fazer trabalho em casa, eu era professora de português, eu digo, olha, você vai comentar a novela X. Ah, mas foi muito boa naquele tempo, né? Aí eles davam maior valor. Hoje no instante, aprenderam a fazer uma redação, mandaram fazer novela. Então, as novelas, tem umas que, dependendo, a pessoa que já tem maturidade, e sabe selecionar o que é que é bom, o que é que é ruim, tudo bem, eu acho que não faz mal não. E eu vou pra poder criticar. Quantas vezes eu digo lá em casa, meu Deus do céu, quanta pobreza na imaginação desse autor aí. Quanta pobreza. É. Porque às vezes, às vezes tem novela que deixa a gente pra baixo, né? Tem certas cenas. Ai, meu Deus do céu, eu mudo de canal. Mas eu gosto assim, até pra me divertir, até pra... Mas tem umas coisas aí que não vale a pena não. Acompanhando aqui o nosso trabalho, José Ayrton Freire. Boa tarde pra Valneide Araújo. Lembro muito da época do programa Estúdio B45. Olha aí que bom. Aí mesmo, né, educadora. Sou grande fã dela. Deus abençoe ela com muita saúde e muitas felicidades. Sou José Ayrton Freire, de Soledade Heriu Taba. Obrigada aí, gosto muito de boas palavras. Valeu. Doutor Davi Vasconcelos, boa tarde. Chagas Lopes Jonas, amiga e grande comunicadora Valneide e ouvintes. Parabéns. Meu professor. Pela interessante entrevista, um forte abraço. Olha aí, rapaz. Doutor Davi é preparado. Doutor Davi é preparadíssimo. É. Outro dia eu fiz uma entrevista com ele sobre os genéricos, remédio. Ele é um grande farmacêutico, professor de mão cheia. Não é do filho dele, não, do doutor Davi mesmo. É o doutor Davi, o pai, é ele aqui também que a gente tem mais contato. Apesar da gente ter trazido também o filho dele aqui, que é um grande endocrinologista. Eu não conheço, não conheço, só conheço a esposa dele. O nosso sonoplasta aqui mandou uma mensagem, mandar uma cena aqui pra ele. Tá ouvindo aqui? A cena é importante, viu? Eu vou fazer como o pessoal das redes sociais faz, eu vou fazer aqui pra ele, tá bom? Um abraço, Jonas. Grande Jonas, viu? Expedito Magal é um cantor que tá interpretando a música romântica lá em Patriarca. E em anos anteriores ele plantava roçado, mas agora ele se é chegado só à música. abandonou as origens da agricultura. Ele disse que pra matar o tédio agora é só cantar. Esqueceu completamente a enxada. Manoel Arthur fiz uma pesquisa rápida no Google e o significado do nome Valneide é mulher forte. Fortaleza. Olha aí. Valente. Valeu, Artuzinho. Valeu, cara. Olha como seu nome é forte. É por isso que essa gente por aí afora tá botando o nome dos filhos de Valneide, porque é uma mulher forte. Meu Deus do céu. Uma fortaleza e valente. Teodora Carneiro, Teodora. Teodora de Pistola, Santana do Acaraú. É, me lembro demais, gente boa. Aquele povo ali do Pistola me conquistou mesmo. Essa senhora é muito sábia. A voz aqui, as palavras do radialista Marco Florencio. Qualquer dia ele vai trazê-la também. Vai lhe convidar, viu, pra vir pra cá. O Marco Florencio. Pergunte a Valneide por que ela foi morar em Santana. Por que que ela foi morar em Santana? As origens dela, Benezinho. Porque é a minha terra, né? Porque é a minha terra. E também, eu tava, eu devo muito favor a minhas tias, né? Ele tava doente, arduz, aí faleceu um, depois fiquei cuidando da outra. E porque alguns tios meus pediram, né? As minhas origens, eu achava bom, eu acho bom lá no meio dos parentes. Graças a Deus, me entendo muito bem com todos. E eu fui morar em Santana. Se eu pudesse, eu voltava a morar lá no sertão mesmo. É porque eu já vendi a minha parte que tinha lá no sertão. Santana, Benezinho, é uma cidade abençoada. Até meu netinho tem raízes, viu? Eu só tenho um netinho, ele é da família Rocha. É lá de Santana, filho da dona Maria Helena e do seu Dudu da Cajés. Ai, gente, a Maria Helena e o Dudu, eu sei. É, eu sei. São os avós do meu neto, meu filho é casado com a filha deles. Olha aí, como sabe. A doutora Ana Débora. Olha aí, rapaz. Olha aí o Johnny Albuquerque Menezes. Todo domingo estou assistindo. Coreau te ama. Muito obrigado, Johnny. Ricardo Alves, radialista lá das Groaíras. Mande um alô pro meu sogro, Tarsísio Tatuzeiro. Povo bom, maravilhoso de Groaíras. Chagalope, esse seu programa aqui é um banho de civilização. Muito obrigado, minha amiga. Muito obrigado. Um banho de civilização. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Eu sou muito grato por estar aqui todos os domingos. Às vezes me privo da família, fico longe da esposinha, querida. Às vezes... Mas eu venho pra cá porque é um compromisso sagrado que a gente tem. Às vezes eu sou criticada porque eu uso as palavras do meu tempo. Palavras antigas. mas eu não me dou bem com essas tecnologias. Fique tranquilo que o importante na comunicação é se fazer entendido. Pois é. Se as suas palavras, minhas também são, às vezes são antiguadas, eu acho que é bonito elas. Pois é. Ah, enquanto tem gente inata de fazer um custo... Essa linguagem nova é muito assim... É pirata. É como se fosse uma pirataria, né? Não acrescenta nada, né? Eu vejo jovem. E aí, macho? E aí, macho? O que que conversa é essa? Chagalove, nós somos... O que que conversa é essa? E aí, macho? Que pergunta é essa? Nós somos escravos do tempo. Olha, ó. Olha o tempo. Olha, Ricardo Alves, estamos em sintonia, seu Chagas. Venha para a posse do nosso parco, Padre José Lio. O Padre José Lio? Vai pra Groaíra. Vai ser o novo parco de Groaíra. Dia nove próximo, rapaz. É de noite, rapaz. Fica tão complicado pra gente se deslocar daqui pra aí, viu? A gente dorme tão cedinho, acorda também cedo pela manhã pra fazer ginástica. Mas, em qualquer dia, a gente vai fazer entrevista com o Padre José Lio, que já foi aqui dirigente do texto dos homens, viu? É, deu boas diretrizes pro texto dos homens. É uma doce criatura. Toninho Vasconcelos. Família Vasconcelos é demais. O Toninho. É o da farmácia. É, exatamente isso. Valneide foi uma grande locutora. Ele disse, a minha foto tá espalhada na internet, o Chagalope espalhou. Tá bom, vamos encerrar o programa, viu, Valneide? Muito obrigado a você por ter vindo aqui à programação, por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que o domingo é um dia, assim, praticamente impróprio, porque todo mundo gosta de estar com a família. Você trouxe, assim, consigo a Ana Maria, que ficou ali de plantão aqui com você, mas você aceitou a nossa proposta incontinente. E eu fico muito feliz e agradecido. É sinal que você valoriza o nosso trabalho. Tá bom, minha querida? Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios e que essa nossa reportagem aqui vai ficar gravada nas redes sociais. Eu vou fazer um jeitinho também de colocá-la no YouTube para ficar para a eternidade, viu? Meu Deus, meu Jesus. Quem quiser conhecer a Valneide Araújo na minha presença é só clicar no canal Sertão com Chagas Lopes e vai visualizar tudo. Olha, Chagas Lopes, o dever do seu mano é a gratidão. É a gratidão, né? Então, eu queria agradecer a você de ter me convidado para vir e pelas gargalhadas que você me fez aqui dar nesse microfone, né? Muito obrigado até a direção da rádio me foi simpática também. Muito obrigado ao Padre Lucas e a todas essas pessoas que eu tanto quero bem, né? Se precisar da minha humilde pessoa, no que eu puder ajudar, eu ajudo, né? Tá bom, minha querida. Muito obrigado, felicidade a todos e por hoje, acho que por hoje é só. Muito obrigado, né? É, porque noutra oportunidade nós vamos convidá-la para estar aqui conosco para você colocar os seus acréscimos. Muita coisa ficou da gente deixou de publicar aqui sua história rica. Suportar duas horas a gente conversando aqui. Mas foi conversa boa, conversa boa e proveitosa. Pois tá bom, minha querida. Valeu, tudo de bom. Um abraço ali e o operador também. Tá bom. Agradecer a generosidade de todos os ouvintes que acompanharam o nosso trabalho. Muito obrigado, então, pela grande atenção. Senhores, conhecemos bem o quanto é melindrosa a nossa posição. Todavia, sem deslizar dos nossos princípios, não haveremos de agredir os dos outros. Esperamos não desmerecer a benevolência com que os senhores têm nos dedicado. Termina agora o programa Chagas Lopes. Apresentação nossa, convidada de hoje, Valnei de Araújo, direção Padre Lucas Moreira, aqui na sonoplatia Jonas Rocha e a superintendência Dom José Luiz Gomes Vasconcelos. Para quem ama, tudo é dom. Para quem acredita, tudo é sinal. Tudo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saibam todos que hoje foi o melhor programa da minha vida, porque o de domingo será melhor ainda. Abraço a todos, uma boa semana e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto